Rodrigo foge das apresentações, não precisa de apresentação para o Rodrigo Amaral. Rodrigo Amaral, primeiramente, é ortopedista, especialista em cirurgia da coluna, cirurgia minimamente invasiva da coluna, acesso lateral, alife e tudo quanto é mais especial para a coluna. Rodrigo é um grande amigo, eu tive o prazer de ficar com o Rodrigo entre 5 e 6 meses durante a minha formação com o Rodrigo, o Dr. Pimenta, no IPC. Recomendo a todos que não tiveram essa oportunidade, passar com o pessoal lá do IPC. Uma excelente clínica, um pessoal maravilhoso, acolhedor e totalmente capacitado. Queria agradecer a você, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Claro que você não tinha como não aceitar o meu convite, senão eu ia te buscar em São Paulo. Convite do Davi, que posso, vamos dar os créditos às pessoas corretas. Davi, que teve a ideia de fazer esse acesso lateral, acesso anterior, para a gente poder debater um pouquinho sobre as descompressões no acesso anterior, as descompressões no acesso lateral, as artrodeses. E o que a gente consegue resolver de tudo isso? Qual é esse meio termo aí com a endoscopia de coluna? Seja bem-vindo. Começa a sua apresentação com o que há de mais importante aí sobre o vinho. Não, vou começar a minha apresentação com o que há de mais importante aqui, que o meu maior conflito de interesse nessa apresentação aqui é ser seu amigo, né? É o pior de todos, é o mais, está superior a qualquer outro conflito nessa apresentação. Então, primeiro, agradecer a vocês todos, né? É muito legal estar aqui com vocês, vocês são grandes amigos, mais do que qualquer coisa. Eu fico honrado, né? Não só porque é um convite de um grupo celeste, de amigos como vocês, mas também de entender que as coisas vêm caminhando no rumo de que realmente a gente entende a cirurgia da coluna como um todo. E que é importante, mesmo no meio de especialistas em endoscopia, é muito importante a gente falar de outros passos da cirurgia da coluna, de outras habilidades que um cirurgião de coluna completo tem que ter, né? A gente não é só cirurgião de descompressão, não é só cirurgião de nervo. Assisti uma aula aqui há pouco tempo atrás e o Marco Serra falou uma frase que me traumatizou inicialmente, que ele falou que a única coisa na coluna que dói é o gânglio. Aí eu falei, não, não, o osso dói também, né? Não é só nervo, tem osso também, né? Então, realmente é legal a gente ver essa interação e a gente está trabalhando junto para construir um cenário de cirurgia da coluna mais completo, mais sensato e que todo mundo realmente veja a coluna como o cenário amplo que isso realmente é. Sem mais agradecimentos e apresentações, eu vou compartilhar a minha tela. A gente vai falar de vinho, né? Que é o objetivo principal dessa reunião, pelo que eu entendi. Na verdade, o cenário científico é mais um pano de fundo. O importante realmente é todo mundo tomar vinho com os amigos. E eu selecionei, em homenagem especial aqui ao nosso amigo Facundo, argentino, eu selecionei um vinho argentino para essa noite. A minha escolha foi pelo vinho Pulenta, da vinícola Pulenta, que fica em Mendoza, mais especificamente numa região ali chamada Vale do Uco. E o Vale do Uco é bastante famoso, talvez uma das minhas preferidas regiões da Argentina. Tem algumas outras vinícolas famosas lá. A Bramari, se não me engano, é de lá, né? A Vinha Cobos, do Bramari, é de lá. E o Pulenta também, apesar de ser uma vinícola relativamente jovem para a região, ela vem de uma família de produtores italianos aí, de mais de 100 anos. E eles realmente, com um relativo pouco tempo na região, conseguiram chegar a um vinho bem sofisticado. Um vinho de bastante complexidade. É um vinho aí, esse especificamente que eu estou tomando, um Safra 2014. Esse que eu coloquei a apresentação aí é um 2016, mas é um vinho de 15% de álcool. Tem um corpo bem grande. É um vinho com notas aí no paladar de carvalho. Ele passa em 18 meses por carvalho, primeira passagem, barricas de carvalho francês. E ele tem a característica que, para mim, me agrada bastante, que é essa questão das frutas vermelhas, frutas pretas, né? E esse sabor, chocolate baunilha. É um vinho bem sofisticado, para aqueles que conhecem, realmente é uma experiência muito boa. E ele vai bem aí com carnes, vai bem com aves de caça, e também vai bem com cordeiro. Esse é o nosso parceiro da noite de hoje. Um brinde a todos. Saúde, meu querido. O que eu acabei de falar é a verdade de todas, né? Esses são os meus deslúrgios, os meus conflitos nessa aula, mas o meu maior conflito talvez seja ser amigo do Marco. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele está com a mesma camisa. Ou não, aquela era a cinza chumbo. Nesse dia que a gente saiu em Natal, numa das visitas que eu fiz a Natal, a gente foi operar um ex-lif, acho que nesse dia. E depois desse dia aí, a gente saiu com esse colega. É o anestesista, esse colega? É o meu ex-anestesista, exato. É, então, e esse colega saiu com a gente aí para... O meu ex, né? É, meu ex, é meu ex. É, Jesus. Parecia Jesus Cristo aqui. Porque, afinal de contas, tomar vinho em Natal não é uma tarefa fácil, né? Então a gente tomou cerveja nessa noite aí. Talvez um apartamento fechado seja mais fácil, mas no ambiente à livre realmente é pesado. E aí eu vou começar um pouquinho a nossa discussão de hoje com alguns casos, né? Eu trouxe dois casos agora para a gente discutir, para tornar isso bem interativo. Se vocês quiserem interferir durante a apresentação dos casos e fazer perguntas e discussão, eu acho que é bem legal. É um homem de 58 anos. Esse paciente refere a cerca de um ano deixa eu só fazer um negocinho aqui para a minha tela ficar um pouquinho melhor porque senão eu não consigo ver parte do meu slide. E uma história de longa data com uma piora significativa no último ano com uma dor incapacitante, uma irradiação bilateral e com o que eu classifiquei como uma claudicação radicular, ou seja, uma intermitência de sintoma radicular importante que levava ele, apesar de ser um paciente jovem e superativo, levava ele a encurtar aí a capacidade de marcha, principalmente às curtas distâncias, até às curtas distâncias. Ou seja, era um quadro bem latente de evolução de cerca de um ano e que vinha falhando a todas as tentativas de tratamento clínico. Então essas eram as imagens que ele me apresentava aí no início. No raio-x de frente eu até suprimi, porque não tem grandes achados, mas aí no raio-x de perfil a gente vê uma espondilistese lítica, né? É uma lesão aí da PAR, no nível L5-S1, tem um escorregamento aí de quase 50%, vai, 33%. Vamos colocar um terço, ele estaria aí na zona intermediária, uma espondilistese do grau 2. A ressonância magnética explica um pouquinho disso que a gente vê na história clínica do paciente, né? A gente vê no raio-x em flexo-extensão, ele tem uma translação parcial desse corpo vertebral e na ressonância magnética a gente percebe uma estenose foraminal bem importante bilateral. Apesar dele não ter uma estenose central, que é bem característica das listeses líticas, né? O arco posterior ele fica na posição original. A gente vê uma estenose significativa do forame bilateral. Alguma pergunta? Alguém quer mais alguma informação? O que é déficit? Ele não tinha um déficit franco, não tinha um déficit definido, mas ele tinha uma perda de força referida à postura ortostática. Então, ele tinha esquadro claudicatório, né? Ele iniciava a marcha e para curta distância ele já sentia uma irradiação importante que fazia ele parar. Bilateral. Bilateral e para o exame físico completamente normal. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Fernando Herreiro, tudo bom? Fala, Fê, tudo bem? Tudo bom. Você tem o hábito de fazer mais algum exame fora esses daí para detectar alguma instabilidade adicional ou não? Não, para casos como esse, não. Eu, às vezes, até acho que, em determinados casos, o raio-x com o paciente deitado é importante. Você consegue uma posição em que, às vezes, no flexo-extensão você não consegue simular porque o paciente tem muita dor para fazer o flexo-extensão em determinados momentos e, às vezes, você subjulga essa mobilidade. Mas a ressonância ajuda bastante isso, né? Porque, como é feito em posição supina e o paciente permanece aí por algum tempo, na maioria das vezes a gente vê uma diferença importante da listese ou do escorregamento entre a posição ortostática e a posição deitada. Por quê? Tem algum outro exame que você... Não, eu estou perguntando. Agora que eu vi, peço desculpas, essa radiografia foi sentado, não foi? Em flexão-extensão? É, não. É isso aí que eu ia perguntar. Eu não tinha reparado. Agora que eu estou vendo o fêmur ali e o que eu já li a respeito é que ela... E como um portador de lorumbar, né? Eu sei que é mais fácil para fazer o exame do que em pé. Mas eu acho que... A Tomo, você não pede de rotina também para avaliar a estrutura óssea? Eu, às vezes, peço quando eu tenho alguma dúvida com relação ao defeito. Às vezes, a característica dessa PARS, né? Então, às vezes, eu peço. Nesse caso em particular, para mim, pareceu muito clara a lesão. Então, eu não tenho nenhuma investigação tomográfica pré-operatória. Eu até tenho depois aí. Acho que esse eu não tenho nem depois. Acho que eu tenho só o pré-operatório. Tá bom, obrigado. Tá? Bom, esse é o primeiro caso. Eu vou deixar as discussões da resolução para o final. O segundo caso que eu quero discutir é uma mulher de 66 anos. Mais uma vez, uma mulher bastante ativa. Uma mulher forte, assim. Ela tem uma artroplastia total de quadril, realizada por uma displasia do desenvolvimento do quadril da infância, que ela arrastou durante a vida inteira essa artrose. E, por conta do quadril, acredito eu, ela fez aí uma sobrecarga mecânica da coluna. E há cerca de seis meses vem com um quadro importante de claudicação intermitente para as curtas distâncias e tentativa de todos os tratamentos conservadores possíveis, né? Então, aqui a gente vê, na radiografia de perfil, a gente percebe aí a prótese, uma prótese de quadril. Acho que até uma prótese de revisão, por conta do defeito ósseo que ela tinha aí nessa acetábulo, às custas da deformidade do desenvolvimento do quadril. E tinha, né? A gente vê aí uma espondiloristese L4, L5, no caso dela. Apresentação clínica com VAS de 8, dor nas costas, e 8 para as pernas. No caso, se não me engano, perna esquerda, mais especificamente. E com esse quadro claudicatório, né? Análise do plano sagital, a gente vê, o único achado significativo, na minha opinião, sou alguém que gosta bastante do tema, e vocês sabem disso, é uma antiversão relativamente fixa, né? Da pélvica. Ela tem uma versão pélvica de 6 graus. Primeiro que é uma versão pélvica baixa para uma população nessa idade. E segundo que com esse mecanismo de compensação, com essa estenose, não é esperada essa retroversão pélvica, né? Quando a gente olha a ressonância magnética, a gente percebe que ela tem uma acentuação da lordose lombar global. Então, deitada, percebe-se que a lordose fica melhor do que a lordose observada no raio-x ortostático. E ela já mostra aí, na ressonância, uma estenose de canal do nível 4,5. E eu consideraria isso, né? Tem algumas pessoas que usam essa classificação, não sei se vocês, mas uma estenose absoluta, né? Onde a gente tem uma estenose do canal central, do recesso lateral e biforaminal. Então, esse é o quadro dessa paciente em si. Alguém quer comentar alguma coisa? Quem quiser fazer... É uma coisa que eu ia falar. Quem quiser fazer... São muitas pessoas, nós estamos em 76 pessoas. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente pode até fazer, Rodrigão. Escreve no chat. O pessoal passa pelo chat e a gente vai fazendo as perguntas com o tempo para você, que fica, acho que, mais dinâmica a sua aula. Algum de vocês da plenária aí, da organização, tem alguma dúvida com relação ao caso? Gostaria de mais alguma informação? Ou podemos seguir com a aula? Não, pode seguir. Perfeito. Bom, então eu vou apresentar para vocês talvez uma das melhores três inversões do século XX, final do século XX, início do século XXI, na cirurgia da coluna, principalmente na área de minimamente invasiva. Para vocês, talvez isso possa soar provocativo, estranho, mas eleita pelo cirurgião de coluna uma das melhores invenções do século XX. Um tubo. Essa é talvez uma das maiores invenções da cirurgia da coluna minimamente invasiva. Não, isso é ofensivo. Isso é ofensivo. Alguém que o saque. Alguém que o saque. Está, está. A maioria das pessoas de coluna quando perguntado o que realmente mudou a prática deles nos últimos anos, eles referem que foi um tubo, foi o BMP, principalmente no cirurgião americano, e foi as técnicas de acesso anterior e lateral. Então, gostaria dessa aula de tentar compilar pelo menos duas dessas três respostas. a gente vai ficar falhando no BMP, porque realmente não é uma realidade no Brasil, mas pelo menos quando a gente fala em descompressões e quando a gente fala em artrodeses, eu acho que a gente está bem coberto e é importante que todo mundo tenha o completo entendimento da utilização desses recursos. Rodrigo, só te cortando, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né? Sim. Ah, então está certo. Pode continuar. Bom, no passado eu era exatamente assim, né? Eu e a cirurgia endoscópica da coluna, a gente tinha essa relação, né? Ela me perguntava você me despreza? E eu respondia, puxa, se eu pensasse em você, eu certamente te desprezaria. Mas as coisas... Essa é uma cena clássica do filme Casa Blanca, né? Para aqueles que nunca assistiram no convite, é um filme bem antigo, mas é um filme bem interessante. Talvez o Ricardo Ferreira, que está escutando a gente aí, tenha assistido ele no cinema, né, Ricardão? Óbvio! É um clássico. A última cena, ela diz, ele diz, ainda nos resta Paris. Ainda nos resta Paris, exatamente. E esse era eu com relação à cirurgia endoscópica da coluna no passado. E o Marcos sabe bem disso, ele rodou com a gente numa época em que eu absolutamente ignorava, né? A cirurgia endoscópica, até por conta de toda a relação com a cirurgia descompressiva tubular que eu tive desde o início da minha carreira, por influência do meu pai. E ele foi a primeira pessoa no Brasil, talvez até da América Latina, a utilizar um sistema tubular tipo Matrix. Assim que lançou o Matrix nos Estados Unidos, ele era amigo do Kevin Foley, ele acabou conseguindo comprar um, na época em que simplesmente botava na mala um sistema desse, trazia. E ele teve uma experiência grande com isso e influenciou de certa forma toda a nossa forma de ver a cirurgia descompressiva da coluna lombar, né? Através de um portal tubular e a partir daí a gente começou a fazer tudo que a gente ainda faz até hoje. Mas nos últimos anos eu confesso que eu tenho cedido um pouco, né? Então, tá aqui eu e o doutor Marco Moscatelli fazendo uma endoscopia. Foi a minha primeira endoscopia de coluna e ele me acompanhou. E agora eu costumo dizer que não creio nas brujas, mas pelo que lasai, lasai. Então, ainda, eu ainda acho que a gente tem que evoluir bastante com relação à evidência científica, né? A endoscopia mostra hoje pra gente realmente vários estudos que demonstram não inferioridade com relação às técnicas descompressivas tubular, mas eu acho que realmente ainda é uma questão de preferência, de experiência do cirurgião, de curva de treinamento. Eu acho que tem vários aspectos que envolvem o cenário socioeconômico da região que você está inserido. Então, ela é uma solução bastante elegante na mão de pessoas como vocês, que são mestres nisso. Realmente, eu acho que tem resultados fantásticos, mas não é uma realidade universal, como tudo, né? Como qualquer outra técnica cirúrgica, na mão do mestre, ela sempre tende a ter um resultado melhor do que na mão do todo. Rodrigo, é você que está ensinando Moscatelli aqui, né? Porque do jeito que você está seguindo o endoscópio aqui, cara, você é o professor, ele é o aluno. Essa é a primeira vez que eu fiz minha endoscopia e eu tive que ouvir dele, poxa, cara, depois de 10 anos fazendo endoscopia, você foi o primeiro que soube fazer isso sozinho. É, cara, mas na realidade é o seguinte, né? Quando o professor é bom, o aluno aprende rápido, não adianta, entendeu? Então, na realidade, foi só alguns toques durante os anos aí te falando e aí, cara, quando você viu, você fez. Foi tranquilo, foi tranquilo. E eu quis realmente fazer para entender qual que era a diferença. Eu acho que, na verdade, o treinamento em cirurgia tubular, que é o que eu venho fazendo durante toda a minha vida, ele me dá esse entendimento de tridimensionalidade anatômico, que é pré-requisito para a cirurgia endoscópica, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente pode dividir essas etapas em um processo mesmo, né? Você sair da cirurgia aberta, convencional, linha média, Taylor ali atrás da faceta e partir para a endoscopia é um desafio grande. Mas quando você já vem da sua formação em uma cirurgia em que o nosso acesso é restrito, é localizado no local da patologia e você simplesmente muda a forma de visualizar isso, né? Que é sair da visão tridimensional direta para a visão binocular do endoscópio, eu acho que a adaptação é mais fácil. Então, sem preciosismo, eu acho que realmente o que facilitou e facilita para mim para o entendimento da endoscopia é realmente a visão prévia da descompressão tubular. Mas o ponto em si da nossa aula é com relação à fusão, né? Então, to fuse or not to fuse, né? A questão aqui é quando a gente vai fusionar e aí a gente sai um pouquinho das questões relacionadas à endoscopia, né? Eu acho que existem sim ainda algumas técnicas endoscópicas de fusão e eu ouvi recentemente o Davi falar que não é um fã, eu também particularmente não sou um fã. eu acho que fusão com qualidade a gente tem que respeitar alguns princípios que são básicos, que são restauração do alinhamento sagital, sim, é importante. Amplitude desse suporte, ou seja, quanto mais amplo e maior cobertura dos platôs vertebrais, maior será a taxa de consolidação que você vai ter e melhor o resultado clínico até pelo princípio de load sharing, né? Da distribuição de cargas entre a coluna anterior e posterior. e eu acho que isso ainda não é possível ser alcançado por técnicas endoscópicas. Então, para quem tem o primor de fazer uma endoscopia de coluna para realizar a melhor descompressão possível com a melhor técnica possível como vocês todos desse grupo e eu sei que todo mundo aqui preza pela qualidade da sua descompressão, quando você vai fazer uma fusão eu gostaria que todo mundo tivesse o mesmo esmero em fazer uma fusão com qualidade, com lordose, com suporte e com taxa de consolidação a longo prazo efetiva. Não é para isso que a gente está aqui. Rodrigo, eu acho que é uma questão de princípios como você falou, né? Por mais que a gente faça endoscopia, a artrodese pela endoscopia não é uma realidade exatamente pelo princípio. Os queijos são muito pequenos, cara. Então, você não vai ter superfície de contato adequada para fazer uma artrodese. Então, se o princípio da opção técnica já está errado, a gente acaba cometendo um erro na sequência, entendeu? Eu acho que hoje não tem tecnologia, porque não cabe a artrodese. Se vai fazer a artrodese... Até existem queijos maiores, até existem queijos de titânio, queijos bala, entrando o transformional meio que oblíquo, mas ele também não faz esse tipo de lordose e você não consegue fazer um alinhamento. Se a gente está, você deixa o platô paralelo, você até consegue ganhar uma área grande de contato, de superfície, porque você troca a camisa, você troca a camisa, coloca um dilatador, coloca o queijo e volta com o endoscópio. Ele não é full endoscópio, ele é só endoscópio. Você faz a descompressão via endoscópica, coloca o queijo e volta com o endoscópio só para ver onde está posicionado, se está bem posicionado e realmente até hoje não tem um sucesso. E do ponto de vista filosófico, acho que realmente é isso. Para quem tem o esmero e a dedicação em fazer a melhor descompressão possível, porque preza pela melhor cirurgia possível, realmente é uma vergonha a gente pensar que às vezes quando tem que fazer uma artrodese faz um plife aberto, reto, sem cuidado nenhum, tanto com a musculatura quanto com os princípios básicos de fusão. Então acho que é essa integração de mundos que é sair da descompressão e aí realmente eu acho que vocês têm muito mais know-how do que eu para falar em endoscopia e tudo mais e partir para a artrodese. Então esse é o ponto que eu queria trazer. Talvez o principal o ponto de dúvida talvez seja a definição de instabilidade. Eu acho que essa é a pergunta de alguns milhões de dólares dentro da cirurgia da coluna e que eu me propus a trazer aqui uma tentativa de resolução e falhei. Então quando a gente faz a comparação aqui em descompressão versus não descompressão você percebe que é um tema muito polêmico. Quando a gente entra nesse assunto você vai ver revisões sistemáticas, meta-análises, estudos de alta qualidade técnica até em que o desfecho realmente não é um desfecho muito controverso. Então você vê estudos, por exemplo, analisando despondilolistese como meta-análise você vê uma maior taxa de dor na perna desculpa, menor taxa de dor na perna com relação à fusão em relação às descompressões isoladas e maior satisfação do paciente. Ou seja, o desfecho clínico é muito parecido exceto um ou outro ponto. Quando a gente vai, por exemplo, para um outro estudo esse estudo aqui com 15 pacientes a gente percebe que a descompressão sozinha ela é menos mórbida do que a descompressão com a artrodese e os resultados clínicos parecem ser bem favoráveis. Então assim, não existe muito uma definição de qual é o caminho correto a se seguir. Eu acho que a gente precisa mais uma vez como em quase tudo na vida usar bom senso e usar a nossa experiência pessoal para tentar definir. O que eu trouxe? O que eu acho que é importante aqui do ponto de vista de algoritmo? Então quando a gente tem um paciente com o desalinhamento sagital e isso eu acho que é princípio básico de entendimento de qualquer cirurgião de coluna seja ele adepto às descompressões a endoscopia a artrodese a descompressão indireta as deformidades a gente precisa de certa forma compreender o que é o paciente normal paciente alinhado normalmente e entender quais dos problemas do desalinhamento sagital são problemas estruturais verdadeiros e quais são compensações normais por exemplo quadros compressivos da coluna podem levar a um falso desalinhamento sagital é um falso desalinhamento sagital moderado é um falso desalinhamento sagital sem uma retroversão pélvica porque o paciente precisa daquela compensação então é importante para todos nós entendermos qual que é a verdadeira deformidade sagital quando tem deformidade sagital acho que não tem dúvida a gente precisa restaurar isso e a principal ferramenta que a gente tem para restaurar esse tipo de deformidade é a fusão intersomática dá para fazer isso por via posterior dá sozinho dá para fazer isso com fusão pós-terolateral eu já acho mais difícil porque aí a gente tem que usar as osteotomias na maioria das vezes e a gente torna um procedimento relativamente simples e um procedimento muito maior de forma desnecessária mas o fato é que com o desalinhamento sagital na minha opinião a melhor opção é artrodese intersomática e aí a gente não tendo deformidade do plano sagital a gente vai avaliar a estabilidade então se é uma coluna instável acho que tem que ir para a fusão e preferencialmente com suporte anterior se é uma coluna estável aí fica-se a questão realmente entre descompressão isolada ou descompressão associada artrodese com ou sem intersomático também é uma questão não respondida da literatura aí eu pensei poxa agora eu vou revisar a literatura e eu vou trazer uma resposta definitiva do que é instabilidade e aí a gente vê esse estudo uma revisão sistemática quem conhece o Raja Rappensau de canadense é um cara muito bom envolvido aí em trabalhos de nível 1 construindo evidência científica e quando a gente olha essa definição dele para estabilidade que a gente vê presença de dor lombar sinais de reestabilização ou seja formação osteofitária artrose facetária ou seja aqueles sinais de que a coluna está anquilosando espontaneamente pouca translação no plano anteroposterior e que facetas que não apresentam fusão efusão ou seja líquido dentro das facetas são pacientes que potencialmente são pacientes estáveis e no outro extremo no tipo 3 são aqueles pacientes com dor lombar intensa dor lombar importante principalmente a principal queixa do paciente é a dor lombar em que a gente não vê grandes sinais de reestabilização fisiológica em que tem um efeito instável do disco tanto do ponto de vista angular quanto do ponto de vista translacional e que tem facetas grandes e com bastante líquido dentro são os pacientes do outro extremo são pacientes instáveis bom, legal a gente achou aqui a solução para o nosso dilema vamos rodar então um questionário com cirurgiões de coluna e aí a O propôs esse estudo 226 cirurgiões de coluna experientes responderam esse questionário e aí a gente percebe que a gente não tem consenso nenhum quando a gente analisa os dados a gente percebe que talvez o único fator que leva um pouquinho mais a uma tendência vamos dizer assim para fusão em detrimento as descompressões isoladas são translações maiores do que 4 milímetros mas que se você perceber pelas barras aí tanto no grupo descompressão isolada quanto no grupo descompressão associada a artrodese existe uma miscelânea de critérios entre menor que 2 entre 2 e 4 maior que 4 tem gente que acha que a translação estática não é um critério importante para ser avaliado tem gente que acha que as translações angulares as diferenças de angulação não são fatores importantes então a gente continua com o mesmo dilema a gente não sabe o que é instabilidade a gente tem uma lembrança uma ideia geral do que seja instabilidade e a gente não tem consenso entre os cirurgiões que tem uma tendência a cirurgias descompressivas e cirurgiões que tem tendência a cirurgias com artrodese lembrando que a artrodese ela está pela escala de Bertagnoli que é uma escala criada na época das artroplastias discais como a última solução e na verdade não quer dizer que ela é a última coisa que você deve fazer às vezes ela é a primeira coisa que você deve fazer mas ela é vamos dizer assim o fim da linha ela é a cirurgia que é a cirurgia definitiva para aquela doença naquele segmento desde que seja feita com boa qualidade e existem alguns critérios inclusive alguns critérios que foram sugeridos pela própria sociedade brasileira de coluna pelo projeto diretrizes que mostram uma eficácia um pouquinho maior de artrodeses intersomáticas em detrimento das posterolaterais mas isso tudo deve ser levado caso a caso alguém quer falar alguma coisa? não ouvi algum barulho aí? não, pode comentar pode continuar bom, principais objetivos da fusão quando a gente fala fusão a gente tem que falar em três grandes pilares então normalmente uma doença uma condição degenerativa vai ter as duas coisas é raro a gente fazer artrodese da coluna para dor lombar pura a gente sabe que essa talvez não seja a melhor indicação mas quando a gente tem uma indicação formal de descompressão é necessário que o seu procedimento inclua alguma técnica de descompressão dos elementos neurais ao meu ver manter o alinhamento sagital bom ou corrigir um alinhamento sagital ruim é fundamental e como artrodese promover a fusão alcançar a fusão é alguma coisa obrigatória lembrando aqui que o range of motion o arco de movimento da coluna é um arco de movimento complexo ela é uma articulação que tem movimento em vários planos e a composição desses planos muda o eixo gravitacional da coluna durante em posições diferentes ou seja a mesma solução não serve para todas as colunas existem colunas mais lordóticas existem colunas menos lordóticas existem colunas com maior ou com menor grau de angulação e até flexibilidade o que leva a necessidades específicas serem analisadas e entendidas outra coisa importante é a sustentação de carga então a distribuição eu chamo load sharing o carregamento de cargas ele é importante a gente percebe que em colunas degeneradas existe um predomínio da transmissão de carga para os elementos posteriores e quando a gente quer restaurar vamos dizer assim o alinhamento correto é importante a gente restaurar a altura desse disco e restaurar a capacidade de carregamento de carga na coluna anterior com relação às técnicas intersomáticas são várias técnicas a gente pode entrar na coluna diversos diversos caminhos vamos dizer assim por ser uma estrutura central a gente tem as técnicas posteriores e as técnicas anteriores ou seja que estão à frente dos elementos neurais e dentre as técnicas anteriores eu vou falar especificamente da técnica de acesso lateral popularmente chamada de X-MIF e da técnica de acesso anterior que é o tradicional alife então motivos para a gente fazer esse tipo de abordagem são esses além dos que a gente já falou de certa forma também preservar o dano da musculatura posterior preservar toda a estrutura ligamentar da coluna que é importante não só para o resultado radiográfico mas também para o resultado clínico desses indivíduos com relação a cobertura a gente falou um pouquinho das técnicas endoscópicas e realmente o que elas falham ao meu ver é isso a gente não tem acesso através de uma função ou de uma técnica percutânea a colocação de cages de grafts sejam grandes e suficientes para se apoiarem nesse osso de boa qualidade que é o osso cortical então o osso peripedicular e o osso da apófise cortical que envolve o elemento vertebral como um todo e eu acho que as melhores técnicas de fusão da coluna certamente são aquelas que contam com o apoio do osso cortical o outro princípio que é importante a gente entender é o princípio da descompressão indireta não é nada novo a gente usa o princípio da descompressão indireta na coluna há muitos anos principalmente para a coluna cervical é super comum a gente ter uma radiculopatia cervical em que às vezes um ACDF a gente ganha um pouquinho de altura do húncus e a gente promove uma descompressão da raiz mas essa é uma realidade às vezes meio questionada quando a gente fala em cirurgia da coluna por via lateral e às vezes anterior porque o princípio talvez não seja muito bem entendido o princípio é o princípio da ligamentotaxia então a gente precisa ter tanto o ligamento longitudinal posterior quanto as cápsulas articulares quanto o ligamento amarelo retencionado para que a gente promova a descompressão indireta e aí a literatura está vasta com relação a isso o nosso grupo mesmo publicou em 2009 o primeiro estudo em 2010 o primeiro estudo com relação a descompressão indireta através da técnica de X-LIF e aí vários outros estudos comprovam tanto as alterações radiográficas que demonstram a descompressão dos elementos neurais por abordagens indiretas quanto a evolução clínica desses pacientes então é um princípio que eu acho que todo mundo tem que realmente conhecer e tem que aplicar no seu dia a dia porque ele te evita um monte de dor de cabeça um monte de problema e não abrir mais o canal ou abrir o canal em momentos muito selecionados tanto com relação às ditas fibroses quanto com relação aos problemas relacionados à manipulação direta do canal vertebral aqui um exemplo de descompressão indireta de um paciente nosso um X-LIF com dois anos de pós-operatório em que a gente vê uma estenose brutal do canal no pré-operatório absoluta tanto central quanto dos recessos e forames e aí depois de um X-LIF com fixação percutânea a gente vê uma descompressão significativa e um paciente com score de dor na perna e dor nas costas que mostra um sucesso absoluto da descompressão e da artrodese mas ela não é uma técnica que funciona para todo mundo a gente precisa ter critério mais uma vez para indicar e aí realmente as estenoses congênitas as facetas que são bloqueadas e que não permitem o deslizamento é um princípio que depende da ligamenta taxia então se não permitir deslizamento dessa coluna para posição anatômica realmente não vai ter a descompressão direta e condições de compressão direta do canal como cistos sinoviais osteoftoses como essas que vocês veem aí nas imagens que levam a um estreitamento das estruturas ossas ou ainda às vezes a colocação de cages na tentativa de colocar uma descompressão direta efetiva cages que são underside subdimensionados ou seja cages pequenos que não se apoiam no osso cortical ou seja não promovem a distração efetiva do corpo vertebral ou que eventualmente realmente afundem dentro do espaço intercorpóreo e aí pela subsidência promovem uma reistenose do canal então essas são as contraindicações de forma geral e a cirurgia por via anterior então em resumo geral do ponto de vista de biomecânica quando a gente analisa a característica biomecânica tanto das cirurgias o alife quanto as cirurgias laterais a gente percebe que do ponto de vista de biomecânica em todos os arcos de movimento analisados esses cages eles têm realmente uma estrutura de sustentação muito melhor do que por via posterior e outra coisa que é significativa é com relação ao ganho de lordose quando a gente analisa um alife um ex-life e os tilifes existe uma significância estatística entre a qualidade da lordose que se ganha com as técnicas anteriores do que com as técnicas posteriores interessante observar aqui no gráfico 2 na tabela número B em que o ex-life ganha maior lordose da lordose lombar global e na verdade isso se explica não por conta da maior angulação segmentar que é o que a gente vê com o alife mas porque os ex-lifes eles são feitos em níveis mais altos e aí por mudarem vamos dizer assim o alice da lordose lombar em segmentos mais craniais ele melhora a lordose do segmento como um todo mas quando a gente faz a comparação dos aspectos clínicos em si é importante a gente dar uma olhada na capacidade desse tipo de técnico então quando a gente compara essas técnicas de abordagem anterior com as posteriores de readmissão com 30 dias a gente percebe que elas têm capacidade de reduzir sangramento de reduzir infecções associadas ao procedimento de reduzir trombose e de reduzir a morbidade geral dos quadros e quando a gente faz uma análise das técnicas anteriores em si aplicadas a doenças degenerativas e a doenças e a deformidades a gente percebe que tem primeiro duas coisas então não dá pra gente comparar bananas com laranjas como o americano diz uma coisa é ex-lif tradicional tá aqui embaixo na penúltima linha e a outra coisa são o que a gente chama de ex-lif like ou seja todas aquelas outras técnicas de acesso lateral que simulam a ideia mas que não respeitam todos os princípios percebe que eu assinalei aí em vermelho algumas diferenças com relação aos resultados a gente tem pra doenças degenerativas resultados bem diferentes quando a gente é só o nome que importa é como você realiza isso no seu passo a passo mas a gente tá falando aí de um tempo médio de cirurgia de 113 minutos com sangramento médio de 78 ml um dia um dia de internação hospitalar com uma taxa de fraqueza temporária do quadril de 14% e uma taxa de déficits reais motores na casa aí de 1% olha de novo a diferença entre os métodos método tradicional de fazer acesso lateral 1.6 com relação aos métodos ex-lif-like ou seja parecidos com a técnica mas não respeitando os mesmos princípios pula aí pra 5 então realmente é alguma coisa interessante com relação aos desfechos clínicos desfechos favoráveis redução de 67% do VAS redução de 55% do OSVESTRI taxa de satisfação dos pacientes acima aí perto de 90% e com uma taxa de fusão beirando aí 97% ou seja a gente está com realmente uma qualidade de artrodese nesses casos específicos bem interessante aí quando a gente compara o mist-lif-leaf e o ex-lif-leaf essa é uma comparação mais minimamente invasiva com minimamente invasiva mesmo esse é um estudo multicêntrico então tem aí a beleza de ter sido conduzido de forma metodologicamente mais favorável então são dois braços de pesquisa com randomização dos grupos e com um estudo multicêntrico e aí a gente percebe que existe uma tendência a um menor sangramento nas técnicas de acesso lateral e com uma tendência também estatisticamente significativa até de melhores resultados clínicos e taxa de aceite de um novo procedimento caso ele venha a ser necessário no futuro para as técnicas laterais então isso mostra que dentro do ambiente da minimamente invasiva também faz diferença para a respondidolistese a mesma coisa quando a gente faz a comparação direta de mist-lif e de ex-lif o minimal clinical improvement ou seja a melhora clínica mínima significativa também parece ser favorável a utilização das técnicas de acesso lateral esse outro estudo é uma revisão sistemática talvez uma revisão sistemática das mais modernas e mais completas no assunto em que mais de 100 estudos foram colocados só 8 preencheram critérios para serem comparados e com um total de 318 pacientes e aí a gente vê taxas de fusão bastante elevadas com uma capacidade de redução das defamidades bastante significativa tanto a restauração da altura discal do ganho foraminal e da lodose segmentar mantidas a longo prazo e o que eu gosto dessa revisão sistemática é aquela velha pergunta que todo mundo me fala pô e aí os déficits neurológicos poxa os déficits neurológicos eles realmente podem existir mas na revisão sistemática analisada percebe-se que 0% desses déficits persistiram ou seja eles são decorrentes muito mais de uma travessia de pessoas vamos dizer assim neuropráxica do que propriamente é uma lesão direta do ganho ou da raiz com relação a alife mesma coisa com alife aplicado às doenças degenerativas então a taxa de complicação bem baixa 6% quando a gente analisa especificamente a espondilolistese o alife chega a uma taxa total de complicação de 10% esse é um estúdio de alife nosso publicado na revista brasileira de ortopedia em que a gente mostra uma sequência de pacientes que foram operados com técnico stand alone dentro dos critérios de seleção a gente teve uma taxa de complicação bastante baixa com uma fusão de 100% da nossa amostra e com uma satisfação clínica bem elevada meta-análise mesma coisa quando a gente fala em desfecho clínico e complicação de alife versus tilife aberta praticamente os mesmos pela análise da meta-análise vários fatores envolvidos mas os parâmetros radiológicos de um alife realmente são imbatíveis quando a gente fala em artrodésia em especial para L5S1 e agora finalizando a minha aula eu queria voltar para a discussão dos casos se vocês quiserem de novo participar dessa discussão eu vou abrir aqui para a gente bater um pouco de papo eu trouxe de novo aquele primeiro caso é uma esponja de anistese L5S1 com uma estenose biforaminal uma claudicação radicular e aí o que fazer Marquinho olha eu não tenho dúvida eu faria uma fusão com certeza nesse caso faria uma descompressão ele tem uma translação ele tem uma instabilidade bem definida se fosse uma radiculopatia unilateral com menos instabilidade talvez daria sim para fazer uma foraminotomia L5S1 com uma descompressão unilateral mas notadamente com essa instabilidade que você mostrou no raio-x dinâmico essa clínica bilateral exatamente clínica bilateral independente da técnica que fosse empregada eu acredito sim que nas minhas mãos também aconteceria uma fusão e nesse caso não só talvez L5S1 mas talvez L4 L5S1 a depender não sei mas acredito que eu faria sim uma fusão nesse caso não faria uma endoscópica uma coisa que me falta realmente a tomografia talvez não resolveria ou não mudaria a minha conduta mas me auxiliaria em muitos pontos de artrose algumas compressões ósseas para me ajudar durante o procedimento cirúrgico mas a estenose bifuraminal aqui L4L5L5S1 está bem definida a instabilidade também e acredito que sim eu faria uma fusão de dois níveis alguém tem uma outra opinião pensa diferente Facundo Justamente te queria agregar Rodrigo eu estou de acordo com Marco e contigo supongo contigo porque creo que o que vai mostrar é uma resolução por fusão mas queria comentarles que este ano ou ano passado se publicou um artículo de um grupo chino onde reportam haver feito uma foraminoplastia no nível L5S1 em um paciente com liste onde resolvieron o problema da estenose foraminal a expensas de drilar a faceta mas que terminou em uma fractura pedicular bilateral por haver debilitado o balance das cargas então não acho que seja este o momento de tua charla para nos discutir mas sim queria cerrar com que não só o faria porque acho que a fusão neste caso resolve o problema de base mas porque também em uma coluna severamente desbalanceada fazer um gesto sobre uma das poucas estruturas que sopor a carga pode ser mais daíno que beneficioso em este caso em particular o desbalance de as facetas não ajuda em nada porque a compreensão é por a transação do pedículo superior do 5 que faz o impingement da raiz esta gente deu lugar para trás como dizendo bueno se não podemos dar lugar no pedículo damos lugar para trás e se conviveram praticamente todo o soporte de cargas e a dos meses teve uma fractura terrible pedicular bilateral bueno minha solução realmente foi uma artrodese neste caso em particular e nós fizemos isso por uma via anterior com a colocação de um queijo alife e percebam que para esse caso em especial o alife por si só já promoveu tanto o alinhamento praticamente total da translação a gente tem pelo menos 70% da translação já realizada só com a via anterior mas também se vocês olharem na imagem superior do meio a gente tem uma descompressão significativa do forame bilateral ou seja acho que não resta nenhuma dúvida numa imagem como essa que o forame está completamente livre que aquela compressão bifaminal da raiz L5 realmente está resolvida e aí suplementamos pela instabilidade por via posterior e a gente pode ver uma das manobras que eu uso eu faço o bloqueio da barra na região caudal e aí uso nesse caso um sistema percutâneo então a gente pode contar com a incursão da própria torre para fazer esse aperto final esse chamamento vamos dizer assim da vértebra de L5 importante em casos como esse na via anterior você já planejar essa manobra então eu não faço a fixação do sistema de fixação cranial seja ele parafuso seja ele as âncoras para que na hora da via posterior eu possa fazer essa acomodação ou seja a gente faz esse ajuste fino vamos dizer assim da lordose e que ganha um pouquinho de correção translacional mas também um pouquinho de correção angular por conta da compressão posterior então essa foi a solução do caso paciente agora com 3 meses de pós-operatório mas já zerou todo o sintoma ele está com VAS de 1 nas costas teve alto em um dia uma melhora completa da dor na perna e um osvestre de 11 então é uma resolução bastante satisfatória na minha opinião e pela experiência um paciente que ainda está precoce mas pela nossa experiência com esse tipo de via de acesso e até pela nossa estatística isso tem uma chance de fusão perto aí de 97 ou acima algum comentário Marcos eu te perguntar duas coisas Rodrigo primeiro do que isso a gente entende a Lise porque esse paciente tem uma vértebra de transição na verdade ele tem esse um dele lombarizado então a gente fica batendo uma janela a mais mas esse é o comentário e a pergunta quando Rodrigo que você suplementa com via posterior quais são os critérios que você usa para complementar com o VP e quando você faz estando de aluno pacientes com muita incidência pélvica como esse pela vértebra transicional pela lombarização pela sacralização do sacro ele tem uma incidência pélvica perto de 80 graus acho que está medida quase 80 graus 70 graus de incidência pélvica e esse slope esse sheer force a força de cisalhamento realmente é muito grande num paciente como esse então às vezes utilizar uma técnica de instrumentação anterior isolada é meio arriscado porque você não consegue neutralizar todas as forças de escorregamento então eu prefiro às vezes suplementar tem algum de sacral para definir eu diria que acima de perto de 70 graus mesmo paciente jovem eu gosto de olhar o sacro quando o sacro aponta em direção ao centro de rotação do quadril eu acho que o risco é muito grande de você fazer a força que está atuando ali é uma força cisalhante pura então você deixar só o suporte anterior dá um pouco de medo paciente que a gente faz dois níveis às vezes eu gosto porque nos dois níveis principalmente pelo poder que o Alife tem em ganhar distração anterior quando você põe esse paciente em pé ele tem uma tendência a fazer um subsidence então eu já tive alguns casos com Alife dois níveis em que eu tive uma fratura de L5 por um afundamento ali de cima na de baixo e de baixo na de cima então a vértebra de 5 acaba afundando então eu às vezes gosto de suplementar ou pacientes muito idosos e que aí você tem a dúvida da qualidade do osso mesmo e aí eu colocaria acima de 65 anos tem gente que fala 60 mas eu eu acho que a qualidade do paciente depende mais do que a idade biológica e a complicação séria de um Alife stand alone que quebra é aquela fratura por insuficiência do sacro e que ela leva não só pela fratura em si mas ela leva a um desabamento do platô sacral e aí você tem uma incidência pélvica aumentada porque o paciente inclina o sacro para uma posição ainda pior então corrigir esses casos é difícil porque além de você ter a fratura que é um evento doloroso você passa a ter um paciente às vezes de uma hiperlordose lombar por conta dessa incidência pélvica do tipo 4 que faz com que o tratamento cirúrgico seja mais desafiador então esse é mais ou menos o meu algoritmo Valeu Davi alguma pergunta? Meier alguma pergunta? Não eu queria te fazer uma pergunta na realidade é uma pergunta não referente a esse caso em si mas nos outros casos sua aula foi ótima referente a todos os níveis de estabilização de descompressão e etc você mostrou muito bem que hoje a gente está num limbo né Rodrigo nós na realidade sabemos muita coisa mas não sabemos nada uns puxam a sardinha para um lado uns puxam a sardinha para o outro não melhor fixação 360 nosso tangelone posterior níveis de fusão agora o ponto que na realidade o que mais torna talvez a intersecção entre o que você mais acredita do que o que nós mais acreditamos vamos dizer a intersecção entre a fusão e a endoscopia seja nos casos de esse paciente tem um desbalanço sagital razoável ou moderado ou seja moderado ou leve esse paciente tem uma listese grau 1 ou até uma listese grau 2 em que prefere esse caso exatamente exatamente mas esse caso você mostrou uma instabilidade até mais importante mas esse é o caso que mais vai chamar mais atenção por isso que eu estou dando uma apimentada antes para você discutir o seu caso e a gente voltar em que existe a listese existe a instabilidade mas até que ponto essa essa dor desse paciente ele é uma claudicação uma ciática uma lombalgia e até que ponto nós conseguiríamos resolver só com a endoscopia fazendo uma descompressão ou se realmente esse paciente teria necessidade de uma fusão e um rebalanço dessa coluna porque vários pacientes claro eu não vim de uma escola de balanço sagital de ortopedia de deformidade como você e vários neurocirurgiões do grupo não vêm dessas escolas e a gente não aprende isso em residência e sim na vida mas que os nossos resultados são muito bons até que comparativamente aos de rebalanço de coluna apenas com descompressões então é isso que eu queria perguntar para você porque eu faço os meus cálculos eu consigo fazer um balanço em que eu ponho meu paciente na mesa e eu não consigo mais ter esses parâmetros eu consigo ter parâmetro de angulação tamanho de cage mas que na hora muitas vezes até a gente discutiu isso em cirurgia uma vez em que você calcula beleza eu preciso de colocar um pouco de 30 graus de lordose e na hora a gente não consegue esses 30 graus de lordose e que apenas com uma descompressão sem fixação a gente resolveria esse caso o que você me diz primeiro eu discordo de você quando você fala que eu sei disso por isso eu te perguntei não, mas não é esse ponto hoje nós vivemos no limbo e que a gente não sabe nada na verdade isso sempre foi e sempre vai ser assim né exato tudo sei é que nada sei né então quanto mais a gente avança mais dúvida a gente tem isso não vai mudar a gente vai continuar assim as coisas não são preto no branco acho que a zona cinzenta realmente é a maior tanto da nossa prática quanto de qualquer outra área de conhecimento e acho que isso deve continuar assim né a de eterno e o que é muito bom né se fosse tudo muito definido ia ser muito chato segundo que eu acho que essa pergunta que você me faz e eu fiz bastante essa reflexão depois do convite que você me propôs ela não é uma pergunta com relação à endoscopia ou à artrodese exatamente ao meu ver exatamente ao meu ver eu faço isso há muito tempo e faço de uma forma ligeiramente diferente né que é a utilização das descompressões tubulares o grande desafio pra gente é definir qual é a paciente que se dá bem com uma descompressão isolada ou com uma descompressão associada a uma artrodese seja ela via tubular seja ela via endoscópica eu vou tirar a descompressão aberta porque eu acho que a descompressão aberta sim quando bem indicada ela tem um avanço muito grande mas acho que no mundo hoje a gente tem uma consciência e uma evidência de que as técnicas menos invasivas de descompressão são superiores às descompressões formais abertas aquela que todo mundo aprendeu linha média abre os dois lados põe o teilo lá atrás da faceta eu acho que aquilo é uma coisa que a gente já não precisa mais fazer na grande maioria dos lugares mas assim a definição entre descompressão isolada e artrodese é uma zona cinzenta que eu realmente eu não tenho essa resposta eu queria ter essa resposta porque isso me valeria muito dinheiro provavelmente além de de satisfação mas é uma zona de intersecção entre duas filosofias que eu acho que a gente não vai conseguir chegar a uma solução aqui o que eu particularmente acredito eu acredito muito no alinhamento sagital não só como problema como solução do problema eu acredito muito nas alterações do alinhamento sagital do plano sagital como às vezes as causadoras dos problemas ou seja eu olho um paciente batendo o olho na coluna do cara eu entendo que esse é um paciente com uma coluna mais retificada porque ele é do tipo 1 ou do tipo 2 e que pacientes desse tipo tem um predomínio de doenças discais em que o canal no geral é um canal mais fácil de tratar com alongamento da coluna anterior quando eu olho um paciente que tem uma interligiose não tem problema limpei limpei e que a gente tem uma compressão causada predominante pela hipertrofia facetária ou por um espessamento de ligamento amarelo eu tenho a certeza de que vai ser um paciente em que o tratamento com artrodese principalmente se a gente utilizar a via anterior vai ser muito mais difícil então pra mim no geral é um candidato a uma descompressão isolada maior quando eu pego um paciente com uma defamidade grosseira às vezes uma escoliose degenerativa de múltiplos níveis e que a queixa principal é uma monoradiculopatia pra mim não faz sentido nenhum tratar a escoliose degenerativa do paciente com P10 a pelve osteotomia subtração de L3 se eu posso fazer uma micro descompressão tubular às vezes de uma raiz e o paciente sair maravilhosamente bem e tem um outro ponto que você tocou você mencionou que pra mim é importante é o entendimento e essa paciente é uma paciente que tem muito disso eu não sei se por conta da doença do quadril ou se por conta da estenose do canal você percebe que ela tem uma retificação dos segmentos e ela usa alguns mecanismos de compensação como por exemplo a hiperlordose dos segmentos adjacentes uma retificação da coluna torácica mas ela não usa a retroversão da pelve e isso pra mim é um achado que eu prezo porque a retroversão da pelve é muito fácil de ser feita e aí quando você olha uma deformidade como essa e que o paciente não fez a simples retroversão pélvica ou seja a contração glútea pra mim alguma coisa está acontecendo esse paciente tem ou uma compressão neural grave e ele precisa desse efeito pra conseguir ficar em pé então não é uma retroversão é uma antiversão fixa pra manter vamos dizer assim a patência do canal ou é um paciente que tem uma doença do quadril nesse caso aqui provavelmente os dois então não sei se eu respondi sua pergunta ou é só fugir dela mas eu acho que a ideia geral respondeu respondeu é isso aí com certeza respondeu deixa eu só dar uma opinião primeiro eu queria parabenizar o Rodrigo pela aula dele excelente aula ele colocou ele embasou tudo cientificamente colocou artigos muito interessantes aqui e justo ele tocou também num ponto da questão que é eu acho que é o CERN na verdade é o núcleo na verdade da nossa discussão aqui hoje que é qual que é o paciente que não vai se beneficiar de uma descompressão simples qual o paciente que vai precisar de uma fusão qual o paciente que vai precisar de uma técnica vai precisar de uma artrodese mas como você bem colocou não é fazer qualquer artrodese é um paciente que precisa ser submetido ao estudo para eventualmente você não ter nenhuma complicação no sentido de desbalanço sagital de você obter uma fusão satisfatória de você não ter complicações inerentes a essa fusão eu acho que pelo menos no primeiro caso que você apresentou é assim minha experiência pessoal na verdade embasada na literatura também acredito que na experiência da maioria dos colegas aqui as espondiloristes ístmicas não vão bem com descompressão simples elas são talvez as listeses são de fato as listeses mais instáveis e quando o paciente é sintomático seja por um predomínio de dor do tipo axial do lombar pura ou por dor radicular esse paciente ele vai ter que ser submetido a uma artrodese e isso daí digamos eu acho que dentro desse grupo a gente está com 90 participantes aqui no grupo isso é ponto pacífico listese ístínica é sinônimo de artrodese ponto final e eu vejo eu disse que o meu principal viés era ser amigo do Marco se eu trouxesse um caso borderline eu não ia estar sendo muito amigo com certeza com certeza não sem discussão eu acho assim o teu caso o que você mostrou esse primeiro caso aqui Rodrigão nota 10 não tem nem o que discutir e o jeito que você executou a cirurgia o queijo que você colocou a colocação dos parafusos não tem nada para falar e esse é um caso clássico que eu diria assim perfeito você não precisa nem fazer a descompressão direta você já com a colocação do queijo você conseguiu ampliar o espaço foram final ponto final o caso está resolvido lindo isso é uma coisa que eu também indico nos meus pacientes quando acontece necessidade né agora eu vejo a instabilidade que nem você colocou com o artigo do Simons ele estratificou a instabilidade em 3 graus grau 1 grau 2 grau 3 dependendo dos achados clínicos mas as pessoas costumam achar não esse paciente dividir pacientes no consultório esse daqui é estável esse daqui é instável e não é bem assim não é dicotômico instabilidade não é dicotômico isso aqui é instável esse estável eu vejo na verdade os graus de mobilidade existem diversos graus de mobilidade existem diversos graus de instabilidade existem graus de instabilidade pequenos graus que aceitam uma descompressão simples existem graus de instabilidade que não não aceitam uma descompressão simples graus de mobilidade ou instabilidade que eram como querendo denominar. Eu tenho casos que eu descomprimi, ou simplesmente eu fiz descompressão, seja por hérnias ou estenoses degenerativas com estese, que não foram bem com descompressão simples, mas que no momento em que eu precisei revisar de artrodesar, não comprometo o resultado final. Então, quer dizer, valeu a tentativa. Porque a maioria dos casos que eu fiz, não precisei nem revisar, o paciente subiu, ficou bem. A gente tem alguns as ações mesmo. Bom, enfim, eu acho que, na verdade, assim, eu só quis colocar uma pimentinha, eu quero ver, assim, o desfecho. Agora, quanto, na verdade, você colocou aqui que a redução do sacral slope, na verdade, a anteversão da pelve é um sinal que talvez o paciente está passando um desbalanço sagital. Eu discordo um pouquinho de você, Rodrigo, no sentido que muitas vezes, quando um paciente estenótico ele tem que inclinar, na verdade, o tronco dele pra frente, ele vai sifotizar a curvatura lombar dele. É exatamente isso. Pra manter o equilíbrio do tronco dele, do equilíbrio sagital, ele vai ter que anteverter um pouquinho a pelve dele. Então, assim, é normal que o cálculo do sacral slope dele vai reduzir, o ângulo vai reduzir. É exatamente isso, Davi. Na verdade, o achado, a estenose, ela é um falso motivo de desalinhamento sagital. Então, é exatamente isso que você está falando. O que eu quis dizer é que, pra pacientes com grau de estenose, por exemplo, como a paciente agora dessa segunda, desse segundo caso, né, que é uma estenose absoluta, inquestionável, às vezes, você vê um paciente que tem, né, um sagital, essa, especificamente, não é uma paciente que tem um sagital horrível, né, ela tem uma retificação segmentar, ela tem alguns sinais, né, o ápice da lordose lombar está transladado para a superior, ela tem uma retificação da cifose torácica, e nesse caso específico, você percebe que o tilt da pelve, ele é até menor do que o esperado. Então, é exatamente isso que você está falando. No paciente que tem estenose, a gente tem um falso desalinhamento sagital, não às custas de uma deformidade vertebral verdadeira, mas às custas de uma necessidade de manter a patência do canal, do forame, do canal central. Exatamente, existe uma antiversão da pelve com SVA positivo, ou seja, é dicotômico, né, ela altera o SVA antes de retroverter a pelve, o que não faz sentido nenhum do ponto de vista de mecanismo de compensação, mas é uma resposta fisiológica à compressão neural. Então, você tem toda a razão, o Marco me perguntou exatamente isso, acho que essa zona que é a zona que é a obrigação de qualquer cirurgião de coluna, seja ele neurocirurgião, ortopedista, endoscopista, todo mundo tem que saber, isso é regra básica. O Marco levantou para você cortar. É lógico. Não terminaram isso antes, né? Eu falei que o maior conflito era esse. Esse segundo caso, eu acho que assim, é um caso que talvez é mais comum, acho que talvez a gente encontra mais no nosso consultório e talvez eu te parabenizo pela escolha, pela apresentação desse caso, porque é aquilo que na verdade coloca, põe a dúvida na cabeça, o ponto de interrogação na maioria dos colegas que estão aqui no webinar hoje. Então, por favor, mostra para a gente o seu desfecho, Rodrigão. Aí eu fui seu amigo, Rodrigão, eu pedi para você colocar um caso realmente para a gente discutir, para poder ter essa pimenta a mais aí. Fala sobre esse caso aí. Não, é isso. Acho que esse caso não tem resposta certa. É uma paciente com uma espondilolistese L4, L5, é uma espondilolistese de baixo grau, é uma espondilogra 1. Ela tem aquela tríade, tropismo facetário ruim, mulher, e uma lordose lombar relativamente alta. Não é das mais altas, mas é uma lordose lombar na casa mediana alta. Pela raio-x flexo-extensão, não dá a impressão realmente de uma instabilidade, a gente vê uma mobilidade facetária grande e um pouquinho de translação, até do ponto de vista angular, se você medir lá. Eu não costumo fazer medida angular do raio-x, porque eu acho que me traz pouca informação, até porque o Davi falou muito bem, uma hipermobilidade ou uma instabilidade são coisas muito diferentes e que a gente não sabe qual que é qual. quando a gente põe ela em decúbito supino para a ressonância magnética, a gente percebe que tem uma redução significativa, mas mesmo na ressonância, a estenose é uma estenose brutal, estenose biforaminal, uma estenose central, canal, que o trabalho, vamos dizer assim, para fazer uma descompressão num paciente como esse, pelo menos na minha mão, é um trabalho grande. eu faria, se eu selecionasse um caso desse para uma descompressão, e aí eu já vou adiantar qual foi a minha escolha, eu faria uma descompressão over the top, então faria uma técnica tubular, uniportal bilateral, mas mesmo assim eu fico às vezes insatisfeito com a minha descompressão foraminal, principalmente do lado ipsilateral, porque eu tenho às vezes um portal de trabalho contralateral melhor de forma angular, do que o que eu tenho do meu lado. Então, por um caso como esse, com uma instabilidadezinha questionável e com uma estenose importante dos dois lados, a minha opção foi por fazer uma descompressão indireta com uma técnica lateral e a colocação de fixação percutânea por via posterior. Esses são os dados intraoperatórios, então eu fiz um X-Leaf em L4 e L5, aqui a gente vê a imagem intermediária, antes da fixação e a gente percebe que grande parte da redução da minha deformidade, tanto em altura discal, quanto em translação, foi só através do meu dispositivo intersomático, até circulei a área do forame. O tempo total de cirurgia foram três horas e aí nesse momento histórico, eu vinha fazendo essas minhas cirurgias em dois decúbitos diferentes, então eu fazia por via lateral, depois virava para o paciente em decúbito ventral e fazia por via posterior a fixação. Hoje eu já venho fazendo isso através de uma abordagem single position, então eu mantenho o paciente lateral e faço a minha instrumentação posterior com o paciente em lateral mesmo e mais modernamente agora, principalmente com uma técnica que a gente vem desenvolvendo e aí a grande crítica com relação essa construção particularmente é a restauração da lordose lombar. Você percebe que apesar de eu ter conseguido uma grande descompressão indireta, eu acho que é indubitável a descompressão do canal e de eu ter conseguido uma grande altura de scale, pela posição que a gente coloca esse queijo em decúbito lateral, ela não favorece muito o ganho da minha lordose e aí eu acabei terminando num caso como esse praticamente com a mesma lordose que eu tinha antes. Então o que a gente vem fazendo hoje de 12, 14 meses pra cá é utilizando uma técnica que a gente chama de prone trans pessoas que é fazer a fixação posterior e a abordagem lateral toda ela em decúbito prono e aí a gente usa o paciente em posição prona sobre uma mesa de Jackson, a gente faz a abordagem do disco intervertebral através de uma técnica trans pessoas convencional com alguns retratores e alguns sistemas de monitorização inclusive diferentes e faz a fixação percutânea na mesma posição. Então isso pra gente tem ganhado bastante notoriedade, a gente tem uma expectativa muito boa com esse procedimento, inclusive recentemente publiquei nossos resultados preliminares com relação especialmente ao ganho de lordose na European Span Journal e é realmente algo que eu vou colocar aqui como uma dica, todo mundo ficar de olho nisso porque a gente vem fazendo isso há bastante tempo e realmente a gente achar que tá na hora de mudar por algum motivo é porque nos chamou atenção. Nesse caso em particular a gente tem o controle de um ano pós-operatório, a gente percebe não só do aspecto clínico, o paciente zerou, então praticamente não, praticamente não, zerou, zerou, um osvestre de 8 com uma dor na perna e dor nas costas 100%, essa paciente hoje já tem feito longas caminhadas, academia, como eu disse é uma paciente bem ativa, ela tá com um ano, ela já mostra uma fusão, uma anquilose completa, uma trodese bifacetária dos dois lados aí, a restauração do plano sagital pra mim foi satisfatória apesar de o pelvic tilt dela ter se mantido um pelvic tilt abaixo da média, o que me faz pensar talvez essa hip spine syndrome, essa doença do quadril que acabou fazendo com que essa prótese fosse posicionada anteriormente à minha cirurgia em uma posição de antiversão pélvica, então ela realmente não consegue retroverter essa pélvica e aí acho que ela tem que esperar não ter muito problema na coluna no futuro porque esse bloqueio da pélvica pra ela pode ser um dos motivos de descompensação precoce. Mas era isso, agora eu vou abrir para discussões e considerações finais. Rodrigão, eu queria fazer uma pergunta sobre esse caso, na realidade eu não cheguei a ver. A sua paciente, essa paciente, ela tinha uma claudicação e uma radiculopatia, o quadro dela era mais de L4 ou era um quadro mais de L5 neste caso, você se recorda? Ela tinha uma claudicação não, ela tinha uma claudicação típica, aquela paciente que fica em pé e a coxa falha e ela não consegue andar porque ela arrasta as pernas, ela não tinha uma claudicação radicular. Você não conseguia identificar se a compressão dela poderia ser essa estenose foraminal pela diminuição do espaço ou se ela poderia ter algo de claudicação referente à estenose central. A minha dúvida nesse caso seria para eu realizar a minha descompressão, se eu fosse pensar eu vou lembrar apesar de ser uma paciente de um ano atrás eu vou lembrar bem dela porque essa paciente é uma corintiana roxa e que me deu vários presentes do Corinthians então eu lembro bem dela. Essa paciente ela tinha aquela história típica da claudicação neurogênica, ela tinha uma história muito rica então ela contava todos os pormenores da claudicação e aí quando você botava ela para examinar ela não tinha nada. Eu às vezes brinco com os meus residentes lá que é isso história rica exame pobre no consultório ela não tinha nada ela era completamente normal, saudável super feliz é uma paciente bastante alegre corintiana é bem assim não é sempre e ela não levou ela não levou nenhum item do meu consultório Rodrigo eu Santista o Davi São Paulino você corintiano e o mosca palmeirense olha a pluralidade da cirurgia de consultório e eu quero ouvir a opinião do Facundo que é do Rosário Central Facundo por favor Bom, se sabia que ser de central me dava mais valor a minha opinião eu lhe teria dito antes Rodário Central para estenose sem clave Exatamente Rosário Central campeão depois discutimos o de estenose Rodrigo várias coisas a primeira te queria agradecer não só por o tempo que te has tomado e por a presença senão por o nível da apresentação por o nível do aula e queria fazer extensivo este agradecimento a teu papá ao Dr. Pimenta porque um a vezes se esquece o nome Ex-Leaf suena muito futurista anglosajão mas é uma creação brasileira é uma creação sud-americana que é um regalo de Brasil ao mundo assim que isso é importante reconhecer não só Brasil e Sudamérica têm uma cirurgia de coluna de primeiro nível senão que é uma cirurgia inovadora é uma cirurgia capaz de generar todo este tipo de revolucionar de revolucionar em forma na qual se faz cirurgia mínimamente invasiva isso isso por um lado o primeiro que queria ao menos transmitir é que não que seja quando armamos a ideia de este webinar uma das ideias havia sido pensar em Alif e Ex-Leaf versus endoscopia e honestamente não não exatamente acho que tem que desterrar a palavra versus de comparar as técnicas mínimamente invasivas quando são duas ferramentas totalmente distintas para situações totalmente distintas e para patologias completamente distintas e seria o mesmo que se um pintor pedisse que escolhisse o melhor color ou se um escultor le dixera se prefere o martillo ou cincel ou se a um obrero pedisse que elixera a sua melhor ferramenta para cada caso particular há uma técnica mais adequada e o desafio está o que se pode discutir a lo sumo é em que caso podemos aplicar tal técnica ou tal outra e un pouco a charla de hoje de cando un paciente necesita fusión e cando necesita descompresión sola é incluso máis antiga que as técnicas mínimamente invasivas é uma discussão que estava antes de que existisse a LIF que existisse a ex LIF que existisse a endoscopía é uma discussão que se fazia antes incluso de a fusão que creo que temos heredado hoje por hoje seguimos discutindo isso a pesar do avanço das técnicas mínimamente invasivas eu te queria fazer duas perguntas a primeira quando surgiu o LIF houve uma como uma como pasa com todas as técnicas um ímpetu muito importante e uma ideia de os cirujanos que adoptaram o LIF de que o LIF podia solucionar todo incluso hubo alguns cirujanos que homologaron o LIF a o que é o disco cervical é dizer se operamos as hernias cervicales por abordajes anteriores por que não operamos as hernias lumbares através de LIF e todas as hernias operamos através de LIF queria saber tu opinião em quanto a extender o uso del LIF a resolução de discopatias comunes não de balanças agitales sino a discopatia simples porque é uma ideia que parece lógica quando uma anuncia mas também leva parejada uma invasão maior do paciente um gasto maior então queria escutar tua opinião o primeiro ponto é que as doenças compresivas da coluna cervical são doenças de disco com compresão posterior mas por detrás se tem a médula e que é uma estrutura que não se pode mover esse é o primeiro ponto então as compresões na coluna lumbar são muito mais fáceis de ser feitas por vía posterior porque se pode fazer uma manipulação da membrana dural e as raízes e fazer a descompresão de forma ampla e efetiva por vía posterior sem danos o que hacemos para a coluna cervical por vía posterior são somente as compresões muito laterais com radiculopatia isoladas e que temos um acesso pequeno com endoscopia ou com micro fenomenotomia tubular para as compresões laterais da coluna cervical acho que a grande maioria das compresões da coluna cervical são centrales ou centro laterais e essas não se podem abordar por vía posterior em segundo lugar o alif é uma cirurgia muito elegante quando tudo se queda bem especialmente para 5-1 se faz um abordagem arriba de 5-1 alif 4-5 alif 3-4 alif 2-3 máximo se tem que ter ou uma expertise muito grande em abordagem ou uma boa cirurgia de abordagem porque se as coisas não se quedam boas boas a cirurgia de alif é um pesadelo é um nightmare então acho que são indicações diferentes e acho que a melhor indicação para um alif é o nível 5-1 ou em níveis que a bifurcação seja mais alta e que se possa ser um abordagem 4-5 ou 5-1 entre os vasos em todas as vezes que você tem que mobilizar os vasos ligar o ramo e o lumbar as segmentárias o alif não é uma cirurgia simples é uma cirurgia com uma mortalidade até elevada então a comparação com a cervical é puramente para a cirurgia que tem uma cirurgia de abordagem muito experiente que colocam a coluna adelante e que só causa as lumbas quando está pronto para fazer a disectomia Rodrigo e uma pergunta não te quero invadir com perguntar quantos casos tens de alif mas imagino que serão milhões mil te quero fazer uma pergunta seguindo medo da ejaculação retrógrada sim nós fazemos os segmentos de todos os pacientes com alif o que pensamos agora que a ejaculação retrógrada para alif não é algo relacionado ao alif por si só mas por a mobilização do plexo hipogástrico que se queda sobre os vasos e coluna agora nós usamos como bipolar para coagulación de sacral mediana e a mobilização de toda membrana da fascia prevertebral e a taxa de ejaculação retrógrada até 8 talvez 9 anos é 0.5% em nossa amostra ofrecemos a todos os pacientes homens a opção de fazer uma doação e congelamento de esperma preoperatório Rodrigo tudo bem? Tudo bem Gui Parabéns pela aula meu amigo Obrigado Eu tenho algumas dúvidas várias eu vou te fazer algumas perguntas principais aqui de várias que eu tenho depois a gente bate um papo a primeira delas é o seguinte quando a gente fala de técnicas cirúrgicas e aí eu incluo endoscopia um pouco nisso tudo a gente tem que pensar em coisas que sejam reprodutíveis por todo mundo todo mundo tem que fazer e a gente está falando de duas técnicas anterior e a lateral e elas não são tão simples assim como endoscopia não é tão simples né então em primeiro lugar assim para abordagens que não é o 5-1 que é aquele nível filezão para o alife e você pensa num alife você usa um cirujão de acesso essa é a minha primeira pergunta segunda pergunta frente a essas duas abordagens onde você tem vantagens como um footprint uma artrodese sólida você ainda enxerga utilidade no tilife no mini tilife e se você e qual que seria o caso que você usaria essa abordagem ou você já abandonou o mini tilife e acaba não fazendo mais eu falo um pouco disso até pensando na minha prática pessoal no nível 4-5 porque é um nível onde o x-life puxa eu já tive alguns pacientes com questões neurológicas e a própria abordagem anterior você tem um pouco de receio porque ali você tem a bifurcação então eu queria que você falasse do acesso como um cirurgião de acesso e queria que você falasse um pouco do tilife na tua prática obrigado pela pergunta Guilherme eu na verdade eu até hoje já me coloco de certa forma como cirurgião de acesso também porque há muito muito tempo eu já abandonei a utilização de cirurgião de acesso para as minhas abordagens anteriores e eu de certa forma por ter assumido esse caminho acabei fazendo muito acesso para muita gente então muita gente me convida me convida às vezes para é uma experiência diferente você fazer um alife pela primeira vez com um cirurgião de acesso que é alguém que às vezes te entrega a coluna de forma fantástica mas a partir dali é com você ou seja para quem nunca fez um alife quando ele vê a coluna de frente ele vai comparar com uma cervical mesmo então é uma experiência diferente às vezes fazer um primeiro alife com um cirurgião de abordagem e que ele não sabe muito sobre a altura do cage modo de preparar o platô o tipo de descompressão que você vai fazer a seleção do hardware essas coisas e fazer um alife com um cirurgião de coluna então eu tenho feito isso várias vezes e acabo me colocando de certa forma entre aspas porque não é uma coisa que eu gosto de fazer abordagem para os outros cirurgião de coluna fazendo acesso para os outros é chato mas quando é do ponto de vista educacional eu gosto muito de participar e são duas realidades completamente diferentes fazer uma abordagem alife para L5S1 é uma cirurgia com expectativas com estatísticas muito estandarizadas com o tipo de complicação que você vai ter ele é muito previsível e para 4,5S1 3,4S2 é outra cirurgia eu acho que são cenários completamente diferentes então para quem faz alife precisa entender que são duas cirurgias diferentes indicar um 4,5S1 ou indicar um L5 isolado e para 4,5S1 que talvez seja o grande dilema do cirurgião de coluna o que fazer em 4,5S1 eu acho que não tem resposta pronta não tem receita de bolo porque a anatomia coluna mesmo e a anatomia vascular de 4,5S1 ela é muito variante então a gente vai ter pelo menos 10, 15% dos indivíduos em que o 5,1 e o 4,5S1 estão abaixo da bifurcação então se você tiver uma patologia em dois níveis no geral você faz uma abordagem anterior convencional para 4,5, 5,1 abaixo da bifurcação que é usando um termo chulo ET é super standard é uma cirurgia é um passeio e para quando você tem um 4,5 em que a anatomia é convencional um X-LIF 4,5 também é um passeio você já fez vários eu sei não é uma cirurgia difícil um X-LIF 4,5 com anatomia diferente é anatomia convencional o problema é a anatomia de transição quando você não sabe você vai X-LIF você não sabe você vai a LIF nesses casos nem a opção do OLIF L4, L5 eu vi surgir uma pergunta ali no chat quando é transicional o nível o vaso está lateralizado e aí você não tem mais o corredor do OLIF também porque o corredor do OLIF é a esquerda entre o vaso e o bordo anterior do psoas e quando é uma anatomia transicional que o vaso está lateralizado o OLIF também não serve então aí fica a dúvida aí realmente vai um pouquinho da experiência do cirurgião vai às vezes da opção do cirurgião e uma das coisas que nós agora temos trabalhado é na possibilidade de tentar fazer essas múltiplas abordagens em acesso único então em posição única para fazer a LIF fixação tudo em posição única seja ela em posição lateral ou às vezes com a opção agora de fazer por via posterior como posição prona o TILIF realmente é alguma coisa que está fora do meu arsenal base eu uso o TILIF em duas condições quando eu tenho uma necessidade obrigatória de fazer uma abordagem posterior e aí sei lá uma hernia extrusa migrada em que eu não vou ter acesso por uma abordagem lateral ou por uma abordagem anterior e aí eu tenho que descomprimir de qualquer forma naquele canal às vezes eu tenho que tirar uma faceta porque o ponto de compressão é abaixo da faceta e eu opto às vezes por um TILIF ou quando realmente não existe opção de negociar uma outra via e aí eu estou falando de questões mais burocráticas como o Rênio do que propriamente indicação mesmo o ano passado 2019 eu me orgulho de dizer que eu fiz somente dois mistilif graças a Deus foram muito bom foram muito bem indicados e boa evolução mas realmente está fora do meu arsenal terapêutico então só para complementar então para a gente que eu uso um cirurgião de acesso nos meus ALIF o que que você sugere como um caminho para você aprender uma via de acesso para um ALIF e se tornar um indivíduo autossuficiente a gente tem um monte de curso de lateral a gente tem um monte de curso de endoscopia agora curso de acesso de anterior dá uma dica para você montar aí Rodrigão então na verdade eu não sei se isso é uma solução legal eu acho que assim existe alguns aspectos que são médico legais até várias vezes eu já ouvi falar poxa mas se você tiver uma lesão e você não vai ter complicação médico legal para pessoas assim como eu que poxa eu estou fazendo isso há muito tempo eu já tive oportunidade às vezes de ensinar em alguns cursos de fazer acesso para outras pessoas já tive oportunidade de treinar outros cirurgiões de acesso até para fazerem acesso em outros lugares eu acho que é muito fácil de me defender perante a qualquer questionamento o cara vai falar pô mas você estava fazendo o seu acesso sim eu estava porque é alguma coisa que eu faço normalmente agora não é todo mundo que dedica a sua carreira vamos dizer assim nesse caminho né então eu não acho que é uma coisa que seja um desejo o que eu acho que talvez facilite muito na navegação vamos dizer assim do cirurgião de coluna pela via de acesso autossuficiente primeiro é acompanhar vários procedimentos como esse segundo se restringir na enorme maioria das vezes ao disco 5.1 porque aí eu acho que realmente é previsível a LIFE teve um webinar recentemente que na Vumed que falava LIFE Sking em L5 S1 ou seja o rei do 5.1 certamente é o ALIF não tem cirurgia melhor para L5 S1 do que o ALIF e eu acho que se você se restringir a fazer abordagem L5 S1 com sistematização da técnica você vai ter bom resultado agora se você partir para fazer 4.5 fatalmente você vai ter lesão de vaso fatalmente você vai ter sangramento vai ter desestesia simpática desautonomia simpática por conta da manipulação ali do plexo então é outra via é outra cirurgia e aí eu acho que vale realmente a experiência de quem faz o dia todo de quem faz tipo o Aécio que é um gênio do acesso tipo o Bruno seguindo o mesmo caminho tipo o Zé Augusto tipo o Cristiano Pinto de Curitiba tipo o Thomas o Thomas Schaffa que faz com a gente em São Paulo há muitos anos e desses caras são nomes acima da curva para acesso e acho que é isso essa é a resposta Rodrigo eu tenho uma pergunta para você no sentido seguinte meu complexo eu tive esse ano a gente teve na equipe uma menina jovem biomédica ela estava fazendo ela estava indo para fazer o mestrado dela mestrado não doutorado ou pós-doc em Londres mas a questão da pandemia melhorou tudo ela tinha uma listese grau um ítmica em L5S1 e a gente tentou tratar de todas as formas fisioterapia não deu certo o caso era cirúrgico enfim eu falei para ela o seguinte a gente tem duas opções a gente faz a gente pode fazer uma via de acesso posterior um T-LIF em L5S1 que bom a gente tem alguma certa experiência nossa que veio o Balou o professor Poeta a gente faz também um T-LIF em L5S1 a gente nunca teve nenhuma complicação mas a gente também pode fazer um A-LIF uma via de acesso anterior que tem digamos assim um resultado ultimamente os estudos tem demonstrado uma superioridade nos resultados e a gente faz uma complementação com fixação percutânea posterior ela falou assim uma menina acho que ela tem 28 29 anos ela falou assim escuta mas você vai fazer um corte na minha barriga então essa é a minha pergunta como que como que é a aceitação dos pacientes com relação a via de acesso anterior a menina falou assim você vai abrir um corte na minha barriga nem a pau pode abrir por trás abre minhas costas abre minhas viagens no meio tudo bem que vou sentir mais dor no pós-operatório aguento a dor mas assim corte na minha barriga ninguém vai fazer a não ser que eu tenha uma necessidade de uma via de acesso anterior na minha barriga mesmo eu vejo que muitos pacientes meus não aceitam ter uma cicatriz assim a gente mora num país tropical a gente mora num país que as pessoas as meninas principalmente estou falando mulheres vão pra praia e elas não querem ter nada na frente nenhum tipo de cicatriz na frente você teve esse problema você já teve isso com as suas pacientes como que você lida com isso então na verdade Davi eu acho que e aí talvez assim médico a gente a gente acaba não percebendo numa conversa como essa a gente acha que a decisão é do paciente mas a decisão sempre foi sua a partir do momento que você dá pra ela uma você coloca pra ela um par de igualdade deixa com que ela decida se ela vai ganhar uma incisão nas costas ou na frente com o mesmo resultado porque você realmente não está convencido de que a sua via de acesso anterior ela é superior por algum motivo pro resultado clínico dela aí você abre esse tipo de precedente então eu particularmente não tenho porque pra mim é uma convicção então quando eu falo pro meu paciente que eu vou abrir a barriga dela porque aquilo é o melhor pra vida dela no geral eu não tenho esse tipo de questionamento e a gente tem alguns pacientes lá no consultório que por exemplo a gente tem uma surfista super famosa que a gente operou que puxa ela é ganhadora de livro dos recordes e modelo e tudo mais e tem um alife com uma incisão na barriga e ela nunca questionou a indicação da cirurgia da barriga dela porque não é um problema pra ela na verdade a questão estava mais no biquíni estava na dor dela de verdade então acho que assim acho que a gente como médico a gente tem a total capacidade de guiar essa tomada de decisão baseada na nossa convicção então se você colocar de forma induvidável pro seu paciente que poxa um alife pra você é a melhor indicação porque o resultado certamente vai ser melhor a despeito de uma cirurgia da coluna de uma incisão na barriga desculpa eu acho que ela vai se convencer segundo às vezes a gente consegue fazer essa incisão na barriga lá no fun steel então não tem nenhuma mulher no mundo que fale olha eu quero meu parto só natural porque eu não quero ganhar um fun steel pra eu ter minha cesárea não tem jeito não é uma opção do paciente às vezes é alguma coisa que faz parte do que é melhor pra ela e ponto então acho que faltou talvez convicção sua de falar pra ela tem que fazer e acabou Rodrigão que o ponto é o seguinte o que o T-Leaf não tem complicações assim talvez um outro caso de subsidence mas dessa paciente teve uma evolução super favorável zerou a dor dela mesmo fazendo um T-Leaf e eu vou te confessar uma coisa eu era super defensor do mini T-Leaf fazer o acesso pela via de Vilse fazer o acesso pelo encontro lateral no final das contas eu percebi que eu conseguia fazer uma formiotomia melhor posterior as facetectomias eu conseguia expor melhor o triângulo de segurança entrar com o meu T-Leaf lá com o meu cage e o resultado final na verdade era até até do ponto de vista estético o T-Leaf aberto com a linha mediana era melhor do que o mini T-Leaf e o resultado final dessa paciente foi excelente também então assim Rodrigo não quero botar você numa roda de fogo é tão ruim assim fazer T-Leaf em L5-S1 você acha que é contraindicado assim não Davi eu até vou concordar com você plenamente o T-Leaf aberto é melhor que o T-Leaf minimamente invasivo na minha opinião porque não tem jeito de você ganhar lordose principalmente em 5-1 se você pelo menos não fizer uma facetectomia bilateral se você não mobilizar esse disco de maneira importante se você não colocar um queijo grande se você não virar esse queijo lá na frente pra ele realmente ficar como um fulcro anterior e fazer uma compressão posterior então assim eu concordo com você T-Leaf minimamente invasivo em especial pra 5-1 eu não acho que é a melhor solução até o aspecto anatômico da raiz 5-1 dificulta um T-Leaf MIS é uma raiz mais difícil é um espaço menor eu acho que aí você tá coberto de razão a minha opinião na verdade não é com relação a um T-Leaf ser muito ruim o bom é o que você sabe fazer é que eu acho que um Alife é muito bom então as pessoas que fazem Alife com frequência experimentam vamos dizer assim um universo completamente diferente de resultado e provavelmente alguém aí da plateia ou alguém do grupo que faz Alife todos os dias ou toda semana sabe do que eu tô falando a questão do T-Leaf não é em algum paciente ir bem ou não a questão é que pra fazer um T-Leaf como você fez muito provavelmente você precisa ser o cirurgião que você é e aí não é uma coisa reprodutível a maioria dos T-Leaf que a gente vê aí eles estão afundados no meio do corpo vertebral eles estão completamente retificados a incidência de pé caído pra um T-Leaf 5-1 chega a 8% a 8% a incidência de pseudoartrose mesmo com o T-Leaf 5-1 não é insignificante então assim eu acho que ele é menos reprodutível eu acho que apesar de precisar de um cirurgião de acesso pra um Alife ele ainda assim é uma técnica que não vai te dar trabalho o paciente é melhor é bom essa é a minha opinião Rodrigão eu queria primeiro abrir só pra uma pessoa que tá me pedindo pra fazer um comentário é Márcio Pena que tá no grupo aqui ele pediu pra fazer algum comentário eu não sei nem realmente sobre o que vai ser o comentário e depois eu queria na realidade que a gente se ficar aqui a gente vai ficar até amanhã eu queria na realidade voltar no caso que a gente tava no segundo caso pra ouvir todos esses caras que estão aqui com a gente falar um pouquinho do que fariam né sobre o seu caso que a gente não deu desfecho nosso sobre o seu caso Márcio Pena tá ouvindo? ouvindo sim tão me escutando? fala meu querido tão me escutando fala Rodrigão e aí meu amigo legal te ver aí eu que agradeço imagina primeiramente aí parabenizar você pela brilhante palestra aí um assunto realmente controverso eu sei que dificilmente vamos ter respostas aí ao longo dos próximos anos décadas sei lá mas enfim amigo queria te fazer basicamente aí resumindo três perguntas vou tentar ser rápido aqui pra gente resumir no primeiro caso você abordou uma listese uma listese lítica e acho que você conhece a gente trocou um pacientinho numa dessas consultorias que a gente fez e sobrou pra gente fazer uma listese grau 2 pra 3 só que de um paciente com uma listese não lítica era uma listese displásica né eu queria saber de ti o que que mudaria um pouquinho aí na tua avaliação se avaliar um pouquinho melhor a displasia do pedículo ou não você sabe que naquele caso eu fiquei muito receoso de fazer a técnica com fixação apenas inferior pra tentar puxar a vértebra de cima em função disso se pra ti isso muda se não muda a segunda pergunta em relação ao segundo caso você comentou aí a gente viu discutiu aí nesses últimos webinários a colocação do X-Leaf em prone position e a gente fica aqui tentando pensar e a gente tá acostumado aqui a fazer na via lateral né e com certeza um dia vamos estar juntos aí pra gente desenvolver melhor isso e minha grande pergunta é assim a gente tem alguns casos quando a gente faz X-Leaf na posição lateral que no próprio posicionamento a gente tem alguns macetes no posicionamento pra tirar a bacia da frente né e a gente conseguir fazer eu por exemplo não tenho acesso ao material oblíquo quando eu tenho a bacia como empecilho na via de acesso eu não tenho acesso aqui em Belém a esse material a esses instrumentais digamos assim se vocês tem alguma dica no posicionamento pra realmente tirar a bacia da frente ou não se realmente tem que utilizar esses instrumentais e a última pergunta pra ti que na verdade eu acho que é pra todo mundo a gente sabe aí que as descompressões indiretas aí a gente tem até 10% de insucesso na descompressão indireta radiograficamente tudo bem que clinicamente aí um número menor desses pacientes vão precisar de alguma reabordagem de uma descompressão direta posterior e aí queria saber o que que é a tua opção nesse tipo de caso se usas tubo o que que tu usas pra fazer essa descompressão suplementar e se achas que cabe aí a descompressão por endoscopia e se alguém aí do grupo tem aí alguma experiência em descompressões nesses casos em que a a descompressão indireta foi insuficiente Marcel obrigado 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 mesmo pela pergunta são três perguntas maravilhosas eu vou falar bem rápido pra gente não alongar muito a discussão Alife pra listese displásica primeiro entender que a listese displásica e listese lítica ou degenerativa são dois bichos diferentes um em cada extremo do mundo vamos dizer assim da coluna listese displásica o Alife ele não é uma solução ele é uma opção que às vezes o paciente te permite ou não então naquele caso em especial eu sei qual que é o caso que você está falando era um paciente que tinha uma listese displásica que em decúbito dorsal quando a ressonância mostrava pra gente abria então esse é um paciente em que eu acho que dá pra entrar por via anterior porque o trabalho que a gente faz ele é um trabalho muito mais de distração do que de translação anterior então o principal efeito que a gente exerce sobre a raiz é um efeito descompressivo não translacional que é uma dicotomia quando a gente fala em correção por via posterior listese ístímica lítica ou listese degenerativa aí a gente eu já diria que quase sempre ou na enorme maioria das vezes vai funcionar pra displásica é outro bicho a gente tem que pensar que listese displásica às vezes o paciente tem uma mobilidade quando você pega ela no momento certo quando é aquelas vezes que é unilateral que tem uma subluxação rotatória o alife é uma solução mas não é a regra ela é a exceção e a gente precisa lembrar que é uma solução elegante pra quando isso dá pra fazer segunda pergunta é com relação a abertura do espaço 4 e 5 pra técnica prono na verdade a gente precisou desenvolver pra isso um coxinho um bolster um apoio que o paciente fica sobre a mesa de Jackson e esse apoio ele faz correções coronais do paciente então a gente consegue inclusive corrigir pelo apoio a escoliose não só a inclinação do L4 e L5 cenas do próximo capítulo o Serra corta essa parte aí da gravação do total eu não falei isso e a última pergunta é com relação a descompressão indireta que é na verdade tem dois tipos de falha da descompressão indireta a falha de indicação quando você não se atenta àqueles princípios que eu falei de faceta de ligamento de mobilidade discal ou a falha de realização ou quando você usa um queijo mais baixo do que precisava ou quando você tenta usar um queijo mais alto do que precisava e o resultado é uma subsidência e aí você perde o efeito da descompressão indireta por conta do colapso do disco então acho que sempre funciona a descompressão indireta desde que você indique bem e que você tenha bom senso e sorte na sua fixação posterior seguinte Rodrigão nós temos apenas sete minutos para acabar o webinar porque na realidade encerra com duas horas eu queria só ouvir um pouco dos colegas só para falar um pouquinho sobre o seu caso rapidinho para finalizar isso o Serra o Serra o Serra o Serra o Serra o Serra está presente aí Marcão dá uma opinião para a gente sobre o caso o que você faria no segundo caso do Rodrigão você fixaria faria só descompressão aberta mistilife tilife exilife alife ou faria uma endoscopia Marcão aí se não tiver Marcão Facundo o que você faria Facundo Eu acho que eu já opinia demasiado me parece bem a resolução que lhe deu Rodrigão eu acho que é uma resolução válida tem que ter em conta o que eu disse antes que é o que um quer solucionar para o paciente porque obviamente que por endoscopia a inestabilidade e o dolor lumbar por essa inestabilidade não se vamos poder solucionar tem que ver que acuerda com o paciente quais são os términos da cirurgia se o paciente lhe molesta uma ciatologia e nós acordamos com o paciente de realizar uma endoscopia para solucionar a ciatologia mas não há mais allá eu acho que é suficiente agora se estamos falando de que a lumbalgia é invalidante acompanhada da ciatologia e queremos ter um benefício tratar de solucionar e de balancear os agitalmente e mais esse é outro objetivo e outra cirurgia não acho que que haja duas técnicas ou que seja endoscopia e ex-lif para o mesmo tipo de objetivo são dois objetivos completamente distintos e acho que tem muito que ver com o que é o que espera o paciente de sua cirurgia eu tenho pacientes que o único que querem é que o dolor ciático se les vai e têm uma lumbalgia de 20 anos de evolução e com essa lumbalgia têm uma vida completamente plena e honestamente não me dá a mim a postura para poder dizer mire você tem que balancear sua coluna tem que ter uma coluna perfecta porque assim vai ter uma melhor vida porque com a lumbalgia eles faziam tudo o que uma pessoa pode fazer agora se temos uma pessoa completamente invalidada por sua dor lumbar e a sua vez se lhe sumou a setergia realmente acho que vale muito a pena implementar ex-lhef para lograr um benefício maior mas de volta me parece que tem que focalizar um pouco nos objetivos o que cada um cierra com o paciente na consulta o que esperas de sua cirurgia na realidade Rodrigo o que eu estava pensando é o seguinte quando eu fiz a minha pergunta na realidade antes do pessoal que está falando era se a sua claudicação tinha algum componente ciático de L4 por quê? porque nesse caso talvez eu optaria por uma descompressão endoscópica ou descompressão tubular mas no meu caso uma descompressão endoscópica over the top eu faria ali realmente uma descompressão unilateral com acesso bilateral uniportal certo? pensando apenas na claudicação neurogênica dessa paciente certo? eu não conseguiria talvez descomprimir tão bem esse forame y-lateral dá para fazer uma descompressão porque eu viro minha câmera eu consigo ter a mesma visão que a sua tubular do contralateral eu consigo do meu unilateral do meu y-lateral virando a minha câmera então eu consigo fazer essa descompressão foraminal desse lado do outro lado e consigo uma boa descompressão central então na minha mão essa paciente ganharia realmente uma descompressão central over the top sim pergunta técnica mesmo quando você vira a câmera para o lado y-lateral você consegue ver o lado y-lateral melhor mas você consegue ter instrumento para descomprimir porque a impressão que eu tenho com o over the top mi-tubular é que às vezes me falta instrumento me falta ângulo para conseguir acessar o recesso lateral de forma eficiente sim dá para acessar na realidade tem instrumento suficiente para fazer isso de forma isso talvez não conseguimos descomprimir exatamente igual ao contralateral mas dá para fazer uma descompressão satisfatória y-lateral a melhor descompressão é realmente a do recesso e não a do forame mas você consegue fazer uma descompressão desse recesso principalmente porque você vai estar tirando completamente o ligamento amarelo então eu consigo tirar esse ligamento amarelo consigo tirar o disco eu consigo buscar hérnias foraminais bugens foraminais então eu consigo fazer realmente essa descompressão y-lateral mas por isso que eu perguntei se a clínica era só de claudicação ou se tinha essa radiculopatia porque se fosse só algo mais central sem localização eu acredito que com uma descompressão simples bilateral entrando unilateral a gente conseguiria talvez um resultado semelhante talvez é dúvida técnica mesmo é porque a nossa câmera ela tem 25 graus então eu consigo entrar um pouco mais medial fazer uma adrilagem da base do espinhoso para fazer o overdetop indo mais medial eu consigo angular minha mão e eu consigo chegar próximo desse forame apesar da descompressão do outro lado ser melhor Oscar eu acho o seguinte a descompressão da estenose pela vida é super possível exato concordo com você plenamente é outro ponto que é ponto pacífico a descompressão dessa estenose que o Rodrigo mostrou pela endoscopia da estenose central é possível você abre tudo se libera tudo do canal central ponto é ponto pacífico agora eu queria saber a opinião de outros colegas aqui sei lá Marco Serra Renato Ueta Fernando Herreiro alguém quer se manifestar a respeito desse caso eu acho que talvez o caso central dessa discussão hoje esse caso da esposa de estase degenerativa L4 de 5 com estenose central Herreiro eu tenho eu tenho um pouco de receio como eu mencionei para um ex-presidente aqui do serviço eu tenho um pouco de receio eu acho impressionante a capacidade que vocês têm de descompressão com a endoscopia eu tiro o chapéu eu tenho um pouco de receio da descompressão indireta o Rodrigo sabe disso é uma discussão importante nossa mas eu tenho um pouco de receio de tratar um paciente com uma dor lombar eu estou pensando aí no sintoma esquecendo um pouquinho o exame eu tenho um pouco de receio de tratar um paciente com uma dor lombar importante com a mesma importância da dor irradiada seja ela L4 L5 desculpa Marco eu tenho uma dificuldade nos pacientes eu dificilmente consigo identificar exatamente o ponto da raiz dificilmente a gente consegue delimitar exatamente a raiz normalmente é uma coisa meio mista mas eu tenho um pouco de medo de tratar um paciente com dor lombar tão importante quanto a dor irradiada somente com uma descompressão eu acho que se você tiver um diálogo muito grande com o paciente e você deixar isso bem claro a gente pode tentar fazer uma descompressão aí depende da técnica mas uma descompressão e a gente vai aliviar uma boa parte da sua dor e a gente vê como isso evolui eu acho que essa é uma possibilidade mas se o paciente vira pra mim e fala olha a minha dor lombar é tão importante quanto a minha dor na perna ou mais importante eu como brincando aí mas eu como portador de dor lombar e de flat back o Rodrigo me conhece melhor que todo mundo eu não sei essa dor lombar a gente está estudando muito o desequilíbrio sagital do adulto é uma doença muito incapacitante muito mais do que as deformidades que a gente estava acostumado a ver então eu tenho um pouco de medo disso a não ser que você esteja muito bem conversado com o paciente muito bom Rodrigão infelizmente a gente vai ter que finalizar finaliza você a nossa webinar porque já passamos estamos chegando próximo das duas horas para não cortar nessa pandemia de webinar a gente percebe quando o cara está exagerando quando a mulher dele manda ele para a lavanderia o cara passou do limite está atrapalhando todo mundo para dormir eu preciso dormir eu acho muito 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 difícil isso e no geral eu tento tomar a decisão baseado na na carpintaria da coisa eu tento pensar o que é mecânico vamos dizer assim ou seja o quanto daquela dor é protocinética é entendeu é de mudança de posições ou seja o quanto a instabilidade de certa forma colabora com o sintoma ou o quanto aquela compressão neurológica é parte integrante vamos dizer assim da sua dor lombar e eu sei claramente que tem paciente que tem dor lombar e você descomprime ele e ele fica completamente assintomático da dor nas costas mas eu tento dividir às vezes não é fácil o que que é dor nas costas causada por mudança de posição simples o paciente que tá deitado na cama e que na hora de dormir vira na cama e acorda por dor desculpa mas esse cara não é um cara que tem uma compressão radicular isolada esse cara tem uma puta instabilidade desculpa uma bruta instabilidade né então eu acho que assim é difícil a gente bater o martelo mas eu acho que às vezes um pouquinho de bom senso um pouquinho de interação com o paciente realmente define o caminho eu queria a gente funcionar no começo da aula né que é definir o que que é instabilidade né é isso eu acho que parabéns pra aula aí Rodrigão é isso e esse é o desafio nosso a gente não tem uma ferramenta a gente não é capaz de ter uma certeza quanto ao que é instável que é uma hipermobilidade como o Davi falou e a gente vai seguindo os webinars discutindo isso e fazendo endoscopia e fazendo descompressão isolada e fazendo a prodese de vários jeitos cada um defendendo um pouco o seu lado mas acho que dificilmente a gente vai chegar num consenso porque isso é uma resposta muito difícil a gente ter o Omer sabe qual que é a melhor coisa de tudo isso até pouco tempo atrás eu acho que a gente estava falando entre uma coisa contra a outra que é o que o Facundo acabou de dizer e hoje finalmente eu acho que a gente consegue ter maturidade e convívio relacionamento suficiente pra conseguir entender que não é um contra o outro tá todo mundo junto todo mundo quando abre a porta do seu consultório não escolhe quem entra se é um caso de endoscopia ou se é uma mielomeningocele com uma cifoscoliose grave e a gente precisa ser cirurgião de coluna completa pra tratar todo mundo então eu fico feliz por ver realmente a nossa sociedade científica crescendo junto e acho que me deixa cada vez mais orgulhoso de ser amigo de vocês Davi quer fazer suas considerações finais olha eu quero assim acima de tudo dar os parabéns pro Rodrigo meu eu acho que assim existe um ponto da ponto crucial pra gente um dilema dos cirurgiões que fazem cirurgia por vídeo que é putz qual que é o nosso limite qual a nossa de corte existe um certo ponto que a gente precisa ceder e admitir que o paciente precisa de uma artrodese e é exatamente por isso esse é o motivo porque o Rodrigão tá aqui porque ele impõe ele é meio o que a gente chamou ele aqui hoje porque ele é a voz da nossa consciência escuta a discussão hoje se baseou no que ele foi a voz da nossa consciência vocês podem chegar até aqui a partir daqui vocês saem de cena ou se vocês estão dentro do jogo vocês optam por continuam o tratamento vocês fazem a artrodese dessa outra forma eu acho que isso foi muito enriquecedor esse tema essa discussão de hoje mas acima de tudo é que não existe uma assim não existe uma resposta hoje em dia nossa literatura experiência pessoal de todo mundo que tá aqui que a gente tem gente muito top aqui a gente tem cirurgiões aqui no Brasil posso falar currículos impecáveis e o fato é que não existe uma resposta correta a gente tem que se basear na tomada de decisão final aquilo que você tá mais confiante pra fazer aquilo a técnica que você domina aquilo que você acha que você vai dar trazer o melhor resultado e a técnica que você vai trazer o menor indício de complicações pro paciente entendeu então assim eu acho que hoje foi um dos melhores webinars que a gente teve até hoje a gente começou sei lá no começo da pandemia e eu tô muito feliz assim com o resultado da discussão de hoje queria parabenizar a todos principalmente ao Rodrigo pela exposição dele e agradecer por ele ter aceitado o nosso convite pra participar de hoje enfim eu queria abrir também pra colocação final de todos os outros moderadores aqui Facundo Mosca Serra que é a opinião de vocês Davi obrigado viu cara obrigado pra mim é uma grande honra e eu apesar de ter falhado em resolver aí o dilema né a dicotomia falhou nada pelo contrário pelo contrário Rodrigão você é um cara pessoal sem rasgar a sida pra você você talvez talvez é o cara hoje um dos mais qualificados eu tenho orgulho de ter você aqui hoje pra apresentar essa aula aqui no nosso webinar assim eu te agradeço muito por você ter aceitado e ter vindo no concurso e compartilhar a tua experiência é uma grande honra imagina obrigado obrigado de verdade pra mim foi engrandecedor obrigado mesmo Facundo suas considerações sim vou tomar uma frase que disse Rodrigão que foi não escolhemos que tipo de paciente entra se é um paciente para endoscopia ou é um paciente para fazer uma fusão mas eu acho que a obrigação nossa é reconhecer qual é o problema do paciente e reconhecer que é o que o paciente precisa e também tomo um pouco o que disse David de que temos que elegir um pouco dentro do que se pode fazer que é o melhor para o paciente a isso eu queria agregar que a vezes não está em nossas habilidades fazer o melhor para o paciente não somos os expertos em ex-lif não somos os expertos em alif ou não somos os expertos em endoscopia por isso eu acho que se há algo que importa neste tipo de técnicas que são complementares é formar equipe talvez não seja possível ser o melhor endoscopista e o melhor experto em alif e o melhor experto em alif mas podemos formar um equipe de bons endoscopistas bons cirujanos que coloquem ex-lif que coloquem na alif e complementar entre todos e quando o que entra é um paciente que tem uma patologia que pode ser solucionada por endoscopia se soluciona em equipe com o especialista em endoscopia se o que entra ao cirujano endoscopista é um paciente que precisa uma alif se temos um equipe que pode resolver talvez seja para nós mais fácil indicá-lo e não temos que andar fazendo malabares com a endoscopia para tratar de solucionar um problema que não se vai poder solucionar então acho que é muito importante cortar com gente como Rodrigo como tantos outros que sabem fazer bem estas técnicas de maneira experta para poder de alguma maneira resolver o problema do paciente e oferecerle o melhor porque se eu hoje facundo falando por mim me quedo com o que eu só posso fazer realmente muitos pacientes se vão a quedar com um tratamento muito pobre prefiro ter um equipe variado de gente experta que complemente o que eu sei fazer bem assim que te queria agradecer Rodrigo por tua paciência por tua expertícia e por haver aceitado a invitação de um webinar que é um pouco pouco ortodoxo sai de lo habitual e graças sobre todo porque esse vino não lo provei pero lo tengo aí lo estava vendo esse vino em qualquer momento muere assim que graças Facundo duas frases que podem parecer meio jargão meio muito utilizadas mas a primeira é para o cirurgião que é martelo tudo se parece prego e a segunda é a melhor técnica é a que você sabe fazer e o melhor cirurgião é o que coleciona a maior habilidade de técnicas disponíveis então faça o que você sabe mas tente sempre melhorar é exato o melhor o Rodrigo sempre fala o Rodrigo sempre fala e sempre tento sempre tento e todo mundo acho que deveria tentar o Facundo disse que ah mas todos temos que saber as nossas limitações eu acredito que sim mas eu acho que a gente tem que ter no nosso arsenal um pouco de tudo a gente não precisa ser o melhor em tudo mas tem que ter no arsenal talvez um pouco de tudo pra você saber não indicar você tem que saber indicar né então primeiro Rodrigão é desafiador cara você você aprender mais técnicas aprender mais acessos e maneiras diferentes de tratar nosso paciente eu queria te agradecer cara primeiramente a gente é cara tenho que te agradecer óbvio que eu tenho que te agradecer é maravilhoso ter você aqui com a gente não tinha como não ter você no nosso webinar você trouxe temas muito relevantes como o Alif o Ex-Lif e poderia falar de outros temas aqui que nós passaremos vários webinars com você aqui com a sua expertise e só só engrandecer o nosso webinar cara você sempre me ensina muito eu aprendo muito com as suas aulas ou até com as suas conversas com os nossos bate-papos e discussões de casos e sempre brigando um com o outro o que você deixou reto eu deixei mais reto que você você descomprimiu eu descomprimi melhor mas cara fantástico obrigado obrigado você é um amigo um irmão que eu tenho e foi fantástico a discussão de hoje e eu queria chamar na realidade agora a Meier e o Marco Serra para finalizar eu já estou coalhado de vinho já então já estou finalizado pode falar posso na verdade eu queria colocar uma coisa muito rápida muito rápida só para ficar no registro eu acho que a gente construiu uma relação numa geração que é extremamente saudável para a cirurgia da coluna no Brasil a gente conseguiu criar uma amizade entre cirurgiões diferentes de escolas diferentes a gente conseguiu romper uma série de barreiras que a gente viu sendo estabelecidas no passado e a gente derrubou tudo isso e a gente está pronto vamos dizer assim para construir um novo capítulo da cirurgia da coluna no Brasil que é a colaboração mútua que é todo mundo dar um pouquinho de si e deixar às vezes as vaidades e os bairrismos de lado para construir o que é uma verdade mais absoluta não existe verdade absoluta mas uma verdade mais universal então pô eu fico muito muito orgulhoso de tudo isso que a gente vem construindo sem demagogia eu acho que a gente realmente é de uma geração que é diferente a gente aprendeu a ser humano diferente a gente aprendeu a colaborar muito mais do que a competir e eu sou muito muito orgulhoso disso que a gente está construindo obrigado pelo convite mais uma vez eu acho que o Ricardo Ferreira tinha uma consideração final para fazer e eu mais uma vez agradeço de verdade o convite Ricardão pode falar diga meu mestre é o seguinte eu estou com 25 anos dentro de sala de cirurgia e eu vi surgir quase todos vocês e o Rodrigo eu tenho que fazer uma consideração especial o Rodrigo teve uma tremenda chance de estar junto com o pai que é genial e depois com o próprio Ruben Jensen eu já falei isso pessoalmente para o Rodrigo e ele é um e ele é um cirurgião que conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é legal nenhuma técnica é uma panaceia e quanto maior o número de ferramentas e o maior número de técnicas um cirurgião de coluna dominar melhor vai ser para ele e para o cirurgião e para o paciente dele era isso basicamente queria elogiar porque eu acho que o Rodrigo é uma fera mesmo eu participo às vezes com ele de algumas touradas e realmente ele transforma limão e limonada e é muito legal de ver e muito legal de ver o crescimento que esse Buri teve muito bem parabéns e obrigado por estar aqui valeu Ricardo brigadão cara foi outro mestre que deu um webinar fantástico para a gente sobre monitorização intraoperatória foi sensacional sensacional beleza pessoal então antes que vire a noite comece o dia de amanhã vamos dormir né galera vamos vamos encerrar esse webinar obrigado pessoal obrigado a todo mundo que presenciou essa discussão foi sensacional um agradecimento especial ao Rodrigo por ter aceitado esse convite muito obrigado e acho que você fez um encerramento bacana descrevendo um pouco sobre a nossa geração sobre de fato o que a gente tem de relacionamento interpessoal mesmo acho que a gente partilha desse pensamento então realmente a gente está conseguindo atirar o melhor de cada um e oferecer uma melhor medicina para o nosso paciente que acaba sendo o nosso objetivo por trás de tudo isso que a gente está fazendo então agradecer mesmo a você obrigado todo mundo que esteve aí em breve mais webinars aí para vocês um bom vinho né valeu abraço galera abraço abraço obrigado a todos obrigado 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 valeu rodrigão valeu valeu Davi valeu facundo valeu 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 mesmo O que é isso?